e você vai ver no ICL notícias de hoje Brasil em chamas Lula reúne cúpula dos três poderes e anuncia medidas e crédito para combater incêndios quem sobe e quem desce primeira pesquisa após debate mostra como eleitores reagiram a cadeirada de Datena em Pablo Marçal porque a polêmica o meme tem prazo de validade o risco das bets ministro da fazenda Fernando Haddad diz que plataformas oferecem riscos e promete pente fino do governo implicações importantes até pra saúde pública né? Ataque cibernético explosão de pagers deixa mortos e milhares de feridos no Líbano Rezbollah acusa Israel de ataque cibernético o ICL notícias primeira edição está no ar alô salve salve bom dia sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL hoje quarta-feira 18 de setembro de 2024 vamos juntos nessa manhã então você que nos acompanha na rádio brasil atual na tvt você que vem com a gente direto da grande salvador na tv quirimurê por aqui também na rádio heliópolis no rio grande do sul na pop tv e na rádio cantareira vamos juntos aproveite agora que a gente está no comecinho do programa para dizer de onde você está falando de que região do brasil e do mundo também para a gente mandar o seu alô já já aqui no nosso programa bom dia William tudo bem? bom dia Vivian bom dia Edu bom dia para você que está vendo este programa do Brasil e do mundo hoje da Colômbia de Pinheiral no Rio de Janeiro de Prados Minas Gerais de Macapá de Salvador na Bahia e o Celso Junqueira Vivian está em Serra da Saudade Minas Gerais 850 habitantes dois bairros 900 metros de uma ponta a outra da cidade conta ele para a gente aqui então abraço aos 850 habitantes podia mandar uma foto né podia mandar uma foto é porque a gente está sem o whatsapp então manda para o contato arroba icl.com.br manda para a gente mostrar a foto aqui da cidade manda para a gente Celso a foto de Serra da Saudade então um abraço aos 850 habitantes de Serra da Saudade vou repetir o endereço só para ele ter contato arroba icl.com.br isso vai lá então contato arroba icl.com.br manda já aí a sua foto para a gente muito legal e dando um abraço a todo mundo que está assistindo o programa vamos falar hoje claro Vivian sobre eleições municipais saiu pesquisa Quest em várias capitais importantes do Brasil alguns lugares disputa definida Salvador Recife outros lugares parece que ainda tem um jogo e ainda disputas muito apertadas São Paulo Belo Horizonte Fortaleza a gente vai acompanhar os resultados de hoje e falar sobre o debate de ontem não teve cadeirada mas teve baixaria de novo então fiquem com a gente aqui até as dez e meia que tem muito assunto para a gente conversar é como a gente costuma brincar teve nível mas foi baixo de novo né bom dia Edu bom dia Vivi bom dia William bom dia meus amigos minhas amigas bastante coisa para a gente falar hoje aí a dança das pesquisas né a gente vai ver o que que aconteceu pode falar o que pode falar a dança das cadeiras também a dança das cadeiras bom é verdade a dança das cadeiras aliás não né o lança o lançamento de cadeiras né e aliás um meme dos que eu vi era o seguinte aquela a posição do Datena ao lançar a cadeira o braço todo esticado no final do golpe o ângulo de ataque o não sei o que é indiscutivelmente é uma obra-prima um dos memes era um negócio desse mas enfim a gente vai falar de uma maneira super séria né sobre sobre o que que está acontecendo aí que as pesquisas mediram não só aqui em São Paulo mas em outras capitais do Brasil e fala muito sobre o lance das apostas realmente o movimento que a gente iniciou que essa comunidade iniciou no ICL está fazendo história e vai fazer a diferença na vida de milhões de pessoas porque pô fazer barulho por barulho aí é a vaidade é só vaidade agora fazer diferença na vida das pessoas aí é contribuição é contribuição né eu gosto quando as pessoas chegam pra gente fala assim ah mas falar é fácil o que que vocês fazem tá aí tá aí pra todo mundo o que que essa comunidade faz junta e vocês vão ver hoje tem tem novidade pra falar sobre o lance das bets tanto em termos de movimentos que estão acontecendo pra tentar enfrentar isso mas também isso vai aumentar cada vez mais denúncias cada vez mais denúncias estão aparecendo sobre a questão das bets e o negócio é muito pior do que parece antes muito pior do que parece antes então preparem-se apertem os cintos peguem a pipoca que o ICL primeira edição tá começando boa então vamos já para o ICL notícias.com.br vamos dar uma olhadinha nos destaques de hoje então como o Edu já adiantou a gente vai falar da quest bastante hoje que já traz um retrato do desdobramento da cadeirada né então é a primeira pesquisa que foi feita logo após o episódio no debate da TV Cultura no domingo lembrando que essa pesquisa foi feita começou no domingo antes do debate e terminou ontem terminou na segunda-feira perdão pós-debate aí ela foi publicada a gente tem os resultados aqui então Quest em São Paulo Nunes tem 24% das intenções de voto Boulos 23% e aí a gente já vê a queda do Marçal 20% a gente vai falar mais ao longo do programa vamos aprofundar um pouco mais pra entender esses números a gente tem também a reportagem do debate de ontem da TV da rede TV e do UOL que foi marcado por confrontos e poucas propostas lembrando só poucas propostas mais ou menos mas de uma maneira geral quem tentou mostrar propostas ali foi o Boulos mas teve pouco destaque na mídia a gente vai analisar um pouco isso também ontem o Rodrigo falou bastante disso no N2 a gente vai falar mais aqui também né o Boulos acaba saindo prejudicado porque ele realmente foi pro debate pra levar a proposta e pouco apareceu na mídia depois a gente segue aqui então no nosso segundo destaque apostas viram problema social grave e governo fará pente fino diz Haddad o Edu daqui a pouquinho vai falar mais sobre isso com a gente tem outra reportagem também do TSE que reconhece ilegalidade de bete eleitoral pra apostas em candidatos quero chamar atenção também aqui pro destaque do lado direito a gente tem as pesquisas municipais também no Rio de Janeiro da Quest né paz com 57% das intenções ramagem com 18% e Tarcísio 4% a gente continua aqui falando dessa notícia também terrível TRF1 retira acusação contra um dos réus pela morte de Bruno e Dom depois a gente precisa entender um pouco mais o que aconteceu e aqui gente seca dos rios no Amazonas pode afetar voto de mais de 120 mil eleitores 120 mil 120 mil 120 mil pessoas no Amazonas Edu precisariam de helicóptero pra poder votar o que vai ser obviamente impossível de acontecer esses são alguns dos destaques que a gente traz no programa de hoje a gente vai aprofundar aí ao longo dessa manhã então com os nossos analistas aí a nossa democracia peronomúcio né é o poder do povo que pode votar né é o poder do povo que é que é manipulado pelas redes sociais onde pode ter fake news a vontade que é manipulado pelos grandes canais de mídia que são patrocinados pelos grandes criminosos né é do país é pouco tempo atrás a gente deu notícia que a ali a bete que os caras foram presos não sei o que fraude lavagem de dinheiro etc aí escreveu assim Globo decide não cancelar anúncios da bete tá pagando bem que mal tem é assim que funciona mas vamos começar falando de de ontem né do do debate que aconteceu rapidamente e enfim ao longo do programa a gente vai falar bastante coisa mas eu queria só destacar um ponto do debate de ontem que por mais que por mais que disparado a Amanda Klein tenha sido a melhor mediadora até agora né e acho que tem duas coisas que contribuem pra isso primeiro por ser uma mulher e as mulheres normalmente são mais firmes que os homens nesses debates e segundo porque as pessoas estão aprendendo com os desastres dos debates dos debates anteriores então elas vão se tentando se adequar ali dito isso então já feito aqui o elogio que foi a melhor mediadora dos outros cara é impressionante como as pessoas elas não conseguem cumprir as regras eu tô falando da organização não tô falando dos candidatos que os candidatos vão pra descumprir as regras mas as pessoas não tem coragem de cumprir as regras eu só pude assistir eu fui no médico né então só pude assistir o comecinho do debate primeira pergunta do Marçal pro Ricardo Nunes ele chegou e falou não a minha pergunta é para o bananinha aí a Amanda Klein falou desculpa mas você tem que chamar o candidato que você quiser fazer a pergunta pelo nome lá então é o ex futuro prefeito ah não sei o que e ele não disse o nome o que que a Amanda Klein fez falou o seguinte ah então vamos lá sua pergunta é para o Ricardo Nunes ela não tinha que falar isso se a regra diz que a pergunta tem que ser feita usando o nome o que que ela tinha que ter dito ela tinha que ter dito o seguinte olha só então é você não sua pergunta não vai ser feita você perdeu a sua pergunta e se eu sou o Ricardo Nunes o que que eu respondo ali eu falo o seguinte olha me perdoe mas eu não tenho como responder se nenhuma pergunta foi feita para mim ah mas ele não eu não sou esse tal bananinha eu não sou o futuro ex-prefeito eu não sou nada disso então não vou fazer só vou responder quando alguém fizer uma pergunta direcionada a mim porque aí tu põe as pessoas no seu devido lugar aí tu põe a o o o o o moleque criminoso no seu devido lugar entendeu ele não deveria nem estar nesse debate porque a regra dado o o o partido de aluguel onde ele está entendeu é ele não deveria nem estar nesse debate tem tamanho que tem que ter ali para poder participar agora todo mundo que está ali tem que cumprir a regra as pessoas não conseguem cumprir as regras falta coragem e por que que falta coragem? porque o que fala mais alto é a grana as pessoas têm medo de tirar um marginal de tirar um criminoso dos debates porque é o marginal criminoso que dá clique que dá lacração que dá corte então é é tão bom a gente estar num lugar que não tem propaganda e a gente pode falar o que tem que ser falado e tem a coragem de fazer o que tem que ser feito e denunciar o que tem que ser denunciado e por falar em denúncia hoje a gente vai falar de algumas coisas que mostram o seguinte qual a importância da gente ter a coragem de dar o primeiro passo? qual a importância da coragem de aparecer a primeira informação sobre qualquer coisa? lembra quando aconteceu o negócio do Pedro Guimarães na Caixa Econômica Federal apareceu a primeira uau saiu aparecendo um monte qual a grande importância da Maria da Penha quando ela vai e o caso dela ganha a proporção que tomou para virar lei etc muitas mulheres passam a ter coragem de denunciar o que estava acontecendo em suas casas então a importância da primeira denúncia ela é fundamental e vocês podem ter certeza que o que vai aparecer de caso daqui para frente de gente que tomou golpe do Marçal de gente que teve a vida arruinada pela covardia desse farsante entendeu? é assim é fora do gibi ontem a revista Piauí traz alguns casos então aqui eu só queria mostrar e fazer um convite para vocês lerem a reportagem está aqui o título pegaram quase todo o meu salário as vítimas da quadrilha de furto a banco lê comigo e fica com isso na cabeça para ver com quem que a gente está lidando as vítimas da quadrilha de furto a banco que tinha entre os integrantes Pablo Marçal candidato a prefeito de São Paulo então aqui vai mostrar aqui é o mandado de prisão do Pablo Marçal então está aqui mandado de prisão do Pablo Marçal o documento oficial com a cópia do RG dele que está anexa ao processo isso aqui gente mostra que o Pablo Marçal tem uma frase do Brett e a frase diz o seguinte só existe uma coisa pior do que roubar um banco que é fundar um banco um ex-banqueiro falando isso eu não fundei o banco onde eu fui sócio pela primeira vez mas o segundo eu fundei junto com a galera então eu já cometi um dos maiores crimes gastar o resto da minha vida tentando consertar esse esse grande desvio da minha vida né que teve eu já expliquei várias vezes tem todo o meu histórico onde eu nasci o que eu aprendi o que eu achava e sou muito feliz de estar aqui hoje com tudo que eu aprendi e usando isso para uma coisa que eu que eu acredito ser assim útil para as pessoas mas a verdade é que o Brett falava que só tem uma coisa pior do que roubar um banco que é fundar um banco o Marçal ele assim adicionou uma coisa a frase do Brett porque ele roubou um banco então ele roubava banco quadrilha de furto a banco ele roubou banco ele fundou um banco porque ele estava dizendo para todo mundo que ele fundou um banco agora não sei o que só que o banco que ele fundou é um banco falso que não existe é um banco que não está registrado no Banco Central e que cobra dinheiro das pessoas para botar dinheiro num outro banco que é de verdade que não cobra nada então ele conseguiu roubar um banco fundar um banco falso e dar a volta nas pessoas com esse banco falso então esse é o esse é o cara que dá golpe atrás de golpe atrás de golpe atrás de golpe põe aqui só um trechinho é grande pra caramba a matéria muito bem feita como as matérias da Piauí mas está aqui a carta em papel foi entregue pessoalmente pela professora de ensino superior ao gerente de uma agência da Caixa Econômica no Rio no Rio Grande do Norte perdão era 2005 cerca de uma década antes do boom dos smartphones e aplicativos a mulher saiu do trabalho e foi até o endereço físico da instituição reclamar de quatro transações financeiras no documento escrito a mão hoje ela com 68 anos é o que a gente está falando ele deu golpe em pessoas mais velhas que não sabiam onde estavam mexendo registrou veio contestar as transações abaixas depois complementou com ar de espanto por terem sido podem não por terem sido feitas por mim nem sei como isso pode ter acontecido ela não sabia mas a Polícia Federal acabou descobrindo a retirada online do dinheiro da conta da docente da professora Potiguar foi feita por uma quadrilha especializada em fraudes bancárias cujo núcleo ficava em Goiânia entre os presos por elo com o bando estava o goiano Pablo Marçal ex-coach que é candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB é tudo que a gente está falando e é bom colocar assim nome colocar uma história para as pessoas verem que é de verdade é uma mulher com a professora a vida de professora não é fácil no Brasil uma pessoa que não sabia mexer direito ali nos equipamentos no computador nos equipamentos eletrônicos dela já também com idade ou seja não acostumada com as novas tecnologias que tomou um golpe do farsante gente é com isso que a gente está lidando a gente a gente tem que a gente tem que vencer o criminoso para voltar para a discussão de direita e esquerda esse cara ultrapassou todos os limites a gente tem que assim derrubar o perigo de um 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 farsante tomar conta do maior orçamento do país para a gente voltar para a discussão direita e esquerda saiu uma uma pesquisa agora né então vamos colocar aqui o resultado da pesquisa saiu a pesquisa quest então está aqui Nunes que é o atual prefeito de São Paulo tem 24% Boulos 23% e Marçal 20% na disputa por São Paulo o que é importante a gente saber você que está em casa o que é importante a gente saber essa pesquisa ela foi feita em dois dias um dia antes do evento lá da da briga do Datena com Marçal e um dia depois então ela pegou um dia só do efeito disso então vamos fazer uma matemática básica aqui se eu tenho uma média entre dois números e um número é dez tá a média se ela dá doze o outro número tem que ser catorze pra dez mais catorze dá a média de doze o que que acontece se alguém subiu aqui dois pontos e se a gente imaginar que ela estava com a mesma quantidade de intenção de votos no primeiro dia da pesquisa significa que no segundo dia da pesquisa ela tem que estar quatro pontos acima pra média ficar em dois porque você vai pegar o que ela tinha no primeiro dia com o segundo dia e fazer uma média óbvio que a gente está fazendo um negócio arredondado que nunca é exatamente o mesmo número de pessoas no primeiro e no segundo dia não necessariamente ela estava com a mesma intenção de votos da pesquisa anterior mas só pra gente entender que as movimentações na corrida eleitoral que aconteceram por causa da cadeirada elas podem e provavelmente são muito maiores do que o movimento de uma pesquisa pra outra põe agora o gráfico que aí a gente vai ver o efeito como pode ser grande quando você pega o Datena cadê o Datena aqui ó Datena o Datena sai aqui de e depois você checa pra mim por favor aí William mas eu acho que ele sai de 8 pra 11 se não me engano 8 pra 10 é porque ele tá é 10 aqui de 8 pra 10 então ele sobe aqui na pesquisa 2% se ele sobe 2% nessa pesquisa e se ele vinha e isso que é o importante olha como é que vinha a tendência do Datena vinha numa tendência de queda clara então provavelmente se não tivesse acontecido o evento da cadeirada ele provavelmente estaria ainda abaixo então vamos supor se ele tava com 7% pra gente estimar qualquer coisa aqui pra gente fazer um exercício matemático se ele tava com 7% e a média deu 10 significa que no outro dia ele teria que ter tido 13% então ele teria que ter subido 6% então o Datena ele teve assim e tudo isso a gente vai checar nas próximas pesquisas que pegam também o movimento do debate de ontem entra um monte de variável é quinta-feira isso mas o que é importante a gente ver o Datena ele teve um resultado assim relevante de virada de tendência e de ganho de um percentual grande o contrário acontece com o Marçal ele vinha subindo 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 chegou a 24 cadê? o Marçal aqui o Marçal isso, isso aqui chegou a 23 perdão e cai de 23 pra 20 24 é o verdinho o azul é 23 é um pouquinho ele cai de 23 pra 20 se a gente imaginar que ele ainda tava com 23 ou seja tinha parado a tendência de subir o segundo dia teria que ser 17 pra que tá em 20 então e o Datafolha ele tinha dado antes do debate já tinha dado 19 então pode ser que a gente esteja falando de um 17 mesmo aqui o Marçal derreteu derreteu depois do debate e por que que ele derreteu? aí a gente tem o Nunes e o Boulos subindo né e se consolidando ali na liderança mas por que que o Marçal derreteu? e eu conversei com muita gente eu li muito comentário de Facebook de Instagram de Blue Sky etc que é a nova rede lá depois do Twitter depois do X e até de perfis que eu não gosto de ler mas pra fazer ali um exercício de entender o que as pessoas acharam a cadeirada né apesar de muita gente que vota no Marçal ter achado que ele errou completamente em provocar o Datena né e chamar ele pra porrada e não sei o que que ele disse seu arreigão você não é homem não tem coragem era uma coisa que tava mais ou menos dividida principalmente entre os eleitores do Marçal ah mas é um absurdo o cara dar uma cadeirada vocês agora tão defendendo violência não sei o que agora quando o cara fez a farsa da ambulância aquilo ali destruiu pra todo mundo o grande erro do Marçal foi exagerar exagerar naquilo de achar que os outros são otários o grande erro do malandro é achar que o outro é muito otário e ali se ele parasse depois da cadeirada o negócio talvez pudesse até ter o efeito que ele queria que ele provocou mas como ele exagerou e gravou o vídeo olha só o cara acertou a cadeira na mão dele e a gente vai já ver a foto já põe vamos inverter a ordem por favor põe a foto dele no dia seguinte no dia seguinte olha como é que ele tava isso é o cara louco com a mão enfaixada que nem eu tô há um mês com a mão enfaixada não perdi um dia de ICL aliás demorei dois dias pra ir pro hospital e a minha mão ela quebrou uma fratura total com um afastamento de um osso do outro trapézio aqui um afastamento desse tamanho desse tamanho dói dói claro que dói mas tamo aqui não sei o que o dele deve ter doído também se é de verdade que a gente não sabe mais se é de verdade isso mas se é de verdade esse enfaixado aqui deve ter doído alguma coisa mas o que que o cara pegou ou o teatro que o cara vamos relembrar o teatro que destruiu destruiu ali a candidatura e toda a credibilidade que ele tinha com o grupo dele que o resto já não tinha credibilidade nenhuma era o mais rejeitado de São Paulo olha o teatro que ele fez pra sair do negócio combinado com os amigos dele que foi o que destruiu vamos relembrar o teatro de Pablo Marçal que destruiu a candidatura dele põe ele na ambulância vamos lá e você percebe pra que eu peguei o celular eu peguei o celular pra mostrar o seguinte o negócio é tão teatro que em vez do cara filmar assim tudo combinado os cara filmam assim pra dar o negócio ou seja pra dar emoção o cara fica filmando assim de propósito pra dar aquela emoção de como se tivesse um desespero agora vê se um cara que machuca a mão toma oxigênio irmão é a caixa da luva é muito bom isso a caixa do que? a caixa de luva é inacreditável vê se o cara que machuca a mão e virou chacota até na galera que vota nele então eu falo caraca esse cara é um farsante e gente é aquilo que eu falei o cara chamou pra porrada o cara chamou pra briga um senhor de idade só que é não é só um senhor de idade ele que diz que é campeão de maratona que der eu tinha falado só isso de negócio de artes marciais as pessoas começaram a me falar ele fala que derrota tubarão ele fala que derrota tem um monte de mentira que esse cara conta ele ele consertou o helicóptero no voo é o Chuck Norris o helicóptero ia cair ele consertou o helicóptero é isso é o Chuck Norris cara o cara olha quem ele chamou pra porrada eu busquei hoje porque eu sabia que tinha feito um negócio de cirurgia põe aqui na tela a notícia do Datena que eu peguei Datena isso é de 2023 Datena revela o uso de seis estentes no coração pra que serve o dispositivo apresentador pediu demissão pra cuidar da saúde ele fará duas cirurgias nessa semana ou seja as duas cirurgias são depois de ter seis estentes estentes é o cara que tem que botar como se fosse uma molinha pra abrir aqui um caminho pra pra circulação ali em torno do coração funcionar adequadamente pra o cara não morrer o cara chamou pra porrada um cara de quase 70 anos que tem seis estentes essas cirurgias eu acho até que são de pontes de safena se não me engano caramba olha aqui olha que covarde e no dia seguinte daquele teatrinho todo o cara tá lá no o cara tá lá no debate pô não sei o que gritando pulando todo mundo viu aqui ué cadê o oxigênio cadê o quase morreu ali aqui ó antes aqui ó antes como é que é 23 e 59 bota 24 24 24 não tem aquele meme que é 23 e 59 24 horas aqui ó 23 e 59 um minuto antes um minuto depois o cara aí junto com a reportagem da Piauí junto com o que a gente tá vendo um farsante que está derretendo porque as pessoas descobriram mas por que que isso é tão importante e por que que é legal gastar tempo como algumas pessoas dizem com o Marçal porque irmão esse tipo de farsante é o que tá mais espalhando no Brasil a gente entendendo o Marçal a gente entende um monte um monte de picareta que tá espalhado no Brasil a gente consegue perceber um monte de estelionatário que tá espalhado no Brasil e roubando o dinheiro do povo trabalhador e enganando criança e enganando é mãe de família que enfim acaba perdendo todo o dinheiro que tem a gente viu aqui uma professora que hoje tá com 68 anos perdeu o salário todo pra ele pra quadrilha dele aqui ó pegaram quase todo o meu salário então enfim é é importante é importante a gente ter isso na cabeça e e desvendar desvendar a maneira de operar o tal do modo dos operantes dessa dessa galera e por falar em picaretagem desde que a gente saiu com o negócio de Betis não para de crescer o número de denúncias que a gente tem sobre essas casas de apostas online que estão destruindo destruindo a vida de milhões de brasileiros põe na tela a matéria do Estadão por favor produção que hoje é assim choca a gente porque mostra que uma das Betis que patrocina acho que são cinco dos 20 clubes da segunda divisão brasileira é uma das maiores do Brasil tá é a Betis 7K olha a matéria que o Estadão traz hoje Betis uma aposta de risco uma das maiores Betis do Brasil ensina a engajar apostadores até com chat GPT empresa não comentou a enganar o que que eu falei? engajar você falou a enganar a enganar apostador pode dizer pior engajar já era ruim e eu vou falar porque é ruim por causa daquela carta das apostas mas enganar é pior ainda até com chat GPT empresa não comentou põe aqui os trechinhos que eu separei para vocês primeiro uma aposta de risco a Betis 7K uma das principais casas de apostas brasileiras oferece um curso para capacitação de parceiros que ensina a enganar apostadores até usando o chat GPT a inteligência artificial para enganar os outros procurada a empresa não se manifestou mas o site onde estava hospedado o curso foi retirado do ar após o pedido de explicações da reportagem só que a reportagem malandra foi antes ver o que que os caras ensinavam com cerca de 90 milhões de acessos por mês 90 milhões de acessos por mês no site oficial a Betis 7K patrocina 5 dos 20 clubes da série B do brasileiro e patrocina a confederação brasileira de vôlei a gente mostrou ontem a empresa o site de prostituição patrocina os jogos os amistosos da seleção brasileira aqui a gente está vendo confederação brasileira de vôlei aquilo que era para ser o futuro que a gente imagina de uma geração vamos fazer vôlei vamos fazer basquete vamos olhar para os nossos ídolos e fazer melhor o que que esses caras estão ensinando vício é isso que eles estão ensinando destruindo vida vergonha confederação brasileira de vôlei olha porque que você contribuiu confederação brasileira de vôlei enquanto isso tudo que a gente vê de ex-dirigente está rico para caramba todos com seus impérios os que estavam na confederação brasileira de vôlei de basquete de tênis de tudo que é esporte de futebol então não se fala o volume de visitas coloca essa bet entre as dez mais populares do Brasil segundo o similar web um serviço de monitoramento de tráfego deslize para entender o caso eu peguei dois prints do carrossel para vocês entenderem para atrair novos apostadores essa empresa a BetK para jogos virtuais como do tigrinho e do aviãozinho esse é novo eu não conhecia por favor não conheçam a Bet7K oferece curso para capacitação de parceiros que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores eu não sei se a produção tem se não tem aqui o print de ontem que eu botei da carta que eu sublinhei deixa eu ver se vocês têm se vocês não tiverem eu mando para vocês que eu queria parar aqui para mostrar qual foi a carta aberta na ação a carta vou mandar para vocês agora para a gente comparar uma coisa com a outra carta aberta na ação das Betes ontem está aqui pronto mandei para vocês a associação a associação das Betes que sentiu que o bicho está pegando que depois da campanha do ICL o Brasil está acordando para essa pandemia que está destruindo milhões de vidas ela escreveu uma carta ontem dizendo que não é nada disso e que eles não estão destruindo a vida de brasileiros olha o que ela escreve sendo total que elas são totalmente contrárias a quaisquer ferramentas ou peças de divulgação que induzam o apostador a um comportamento compulsível ou a promessa de dinheiro fácil elas disseram e eu falei ontem picaretas mentirosas põe agora o que a gente viu na reportagem do Estadão volta aqui a reportagem do Estadão depois de ver isso aqui que é importante aqui a Bet7k oferece curso para capacitação de parceiros que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores cadê que iria contra a promessa de dinheiro fácil se ele forja ganhador driblar regras de anúncios em redes sociais montar perfis de falsos experts e até usar o chat GPT para aprimorar promessas de ganhos com jogos de azar põe o próximo por favor o treinamento é oferecido dentro do programa da Bet7k para afiliados a reportagem do Estadão assistiu aos 55 vídeos eles transmitem a mensagem de que é possível conseguir a liberdade financeira olha o dinheiro fácil gente só atraindo outros jogadores em um dos módulos o vídeo mostra como forjar uma conversa no Whatsapp em que o interlocutor comemora a vitória no jogo e recebe um pagamento qual a palavra que mais tem na reportagem forjar 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 é assim é é falso do começo ao fim é picaretagem do começo ao fim agora qual a pergunta que a gente tem que fazer essa faz isso você tem dúvida que as outras fazem igual aí eu li uma mensagem ontem que é a mensagem do que o o ministro está fazendo a Haddad falou ontem que está certa no que ele falou mas põe a mensagem aqui ó a matéria está aqui no CL Notícias de hoje apostas viram problema social grave finalmente reconheceram salve Instituto Conhecimento Liberta salve essa comunidade porque ninguém falava ninguém falava agora que bom que Globo está falando Estadão está falando porque chegou num ponto que virou o assunto aí quando virou o assunto eles tem que falar para ganhar porque senão perde a audiência senão perde a audiência assumiram que é um grande problema social maravilhoso maravilhoso governo fará pente fino olha só Haddad diz que empresas não cadastradas serão suspensas pelo ministério e defende regras sobre publicidade e endividamento sabe o que eu acho engraçado essa história de que as empresas que estão ilegais elas não vão poder operar a partir de tal dia irmão tu não está ilegal o que tu está fazendo operando e a pergunta que mais importa de todas para mim de todas é a seguinte a gente viu aqui na Bet7K que esses caras mandaram forjar um monte de coisa pela reportagem do Estadão isso significa que um monte um monte de gente no Brasil pessoas mais novas mais velhas pessoas pobres a maioria de classe média um monte de gente perdeu a vida perdeu muito dinheiro destruiu a família a pergunta é o seguinte esses caras já ganharam bilhões de reais só a gente fazer a conta se no ano passado as pessoas perderam 25 bilhões de reais irmão dinheiro não some no céu se os caras perderam 25 bilhões de reais alguém ganhou 25 bilhões de reais mas o quanto esse dinheiro aplicado rende 25 bilhões de reais por ano no Brasil rende mais ou menos 3 bilhões de reais então esses caras ganharam no mínimo uns 30 bilhões de reais que é mais verba do que tem para qualquer coisa no Brasil pode escolher qualquer coisa qualquer coisa a pergunta é esse dinheiro vai ficar com eles? porque essa que é a pergunta que importa não adianta chegar e falar a partir de agora não pode mais roubar mas pode continuar funcionando é isso? a partir de agora não rouba mais? e tudo que roubou? vai dar uma de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo que chegou para a galera que roubou terra e falou a partir de agora não pode mais roubar terra e quem roubou pode comprar as terras que roubou com 90% de desconto é assim? essas bets tinha que ter uma grande ação coletiva para entrar na justiça com tudo e pedir de volta cada centavo desses bilhões de reais é claro que quando acontecer isso aí começa um monte de proposta tentadora para juízes para juízas para desembargadores desembargadoras para o sistema de justiça todo provavelmente algumas dessas conversas podem até acontecer além mar em outros países em Portugal em outros países que reúnem pessoas para discutir as chamadas teses jurídicas são assim que são chamadas as conversas do lobby teses jurídicas mas a questão é meu irmão minha irmã não pode esquecer o que ficou para trás tem que dar gancho tem que prender os caras prender os caras donos dessas empresas de apostas tem que fazer parar de funcionar não pode ter propaganda não pode ter propaganda de bete igual cigarro e o dinheiro que foi roubado não é esquece o dinheiro que foi roubado tem que devolver para as pessoas que foram enganadas quando a gente viu a reportagem da Deolane era isso ela enganava pelo que diz a reportagem dizendo que as pessoas podiam ganhar dinheiro fácil a gente está vendo aqui as pessoas elas têm um curso para aprender a enganar um curso para aprender a enganar e as pessoas não vão receber o dinheiro de volta que foi roubado delas tinha que ter uma grande ação coletiva ser um exemplo para o mundo isso e pegar de volta 25 bilhões foi ano passado esse ano já deve ter aí mais uns 20 bilhões tinha que pedir de volta 100 bilhões dessa turma é isso mesmo ah mas os caras já gastaram dinheiro então vai ficar endividado até a quinta geração porque fortuna nesse Brasil não passa para 10 gerações sem pagar imposto e vai fazendo herdeiro então tinha que pegar e cobrar 100 bilhões desses caras e vai pagando enquanto tiver geração vai pagando o crime que vocês cometeram crime crime eu não sei se a produção tem a gente está recebendo um monte de denúncia a gente está recebendo um monte de denúncia de pessoas daqui do ICL e eu escolhi essa que ela é interessante porque a gente tem uma rádio que transmite a gente há pouco tempo que é a rádio Cantareira não é isso e a gente essas audiências que a gente mostra para vocês onde a gente está na liderança no Brasil é sem contar a TV aberta que a gente está passando TV Kirimure Pop TV TV sem contar isso e sem contar as rádios a audiência do ICL é muito maior né Rádio Brasil Atual Rádio Heliópice aí o pessoal ah a Rádio Cantareira não deve ser muito grande não deve ser grande irmão não menospreza não porque onde a gente é transmitido tem muita gente que ouve e que faz parte dessa comunidade com a mesma força de todos e de todas as outras de todo mundo e a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte da Rádio Cantareira põe para o pessoal ouvir por favor e a ouve com atenção vamos lá então pessoal esse ouvinte ele entrou em contato ele até disse que está acompanhando o ICL pela Rádio Cantareira todas as manhãs né e o N1 aí ele estava comentando que ele tem um neto de 13 anos que assim ele falou que o menino é muito inteligente ele vai para a escola certinho e tal tem boas notas na escola mas quando chega principalmente no final de semana ele fica praticamente o dia todo viciado nesse jogo do tigrinho aí eu até comentei com ele mas como é que ele consegue o dinheiro e tal ele falou então eu não sei eu chego a dar um trocadinho para ele e tal mas não muita coisa mas aí ele falou quando ele percebeu ele até falou para o neto olha eu não quero ver você jogando essas coisas e tal ele falou não vou mas é mó legal porque eu ganho bastante dinheiro isso aqui dá bastante de grana ou seja um jogo que teoricamente é proibido para menor de 18 anos não é cumprido beleza pessoal um abraço e esse cara vai quebrar a família dele toda como aconteceu com todo mundo porque é assim que esses caras estão fazendo para literalmente roubar o dinheiro todo das pessoas mais pobres a pergunta é 13 anos gente 13 13 anos né é uma criança não é possível que 13 anos não é criança 13 anos é criança 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 a questão é ah o tigrinho vamos proibir o tigrinho e todo o dinheiro que o tigrinho roubou o que que vai acontecer com as pessoas que foram roubadas por esse tigrinho fica por isso mesmo não é só proibir não é só proibir é reparar e reparar não é só devolver o que perdeu não tem que devolver e tem que ter uma multa por cima porque não é só o dinheiro que as pessoas perdem tem algumas que perdem a vida e isso infelizmente não dá para reparar e por isso a gente tem que ser tão duro porque tem muita gente perdendo a vida mas tem gente que perde a família tem gente que tem que se mudar tem gente que perde a casa como é que você repara o trauma dessas pessoas não basta o governo tá acordou agora atrasado pra caramba e por que que acordou atrasado? porque o governo estava doido para ter arrecadação dá para arrecadar com as bets então vamos dar um gás nas bets para arrecadar com as bets aí deixou rolar vou lembrar eu não a culpa disso ter começado foi Temer e Bolsonaro a culpa disso ter continuado é do governo Lula é é só a gente ver o seguinte mais do que dobrou o número de apostas nesse governo e por que que a culpa eu falo isso com assim do mesmo jeito que eu elogio quando tem coisa positiva tem que falar com a boca cheia que esse governo tem muita culpa nessa história por quê? porque tiraram a Ana Moser do Ministério dos Esportes e botaram o Fufuca pra comendar essa história tiraram a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda do Haddad que é quem tá tentando fazer alguma coisa que eu ainda acho muito aquém do que tem que fazer mas tá começando a tentar fazer alguma coisa e meteram debaixo do Ministério dos Esportes pegaram na Caixa Econômica Federal tiraram a Maria Rita Serrano e botaram os caras do Lira então esse governo e dobrou o número de apostadores no Brasil e a notícia ruim segundo o Instituto Locomotiva é que esse dobrar foi em cima principalmente de mulheres que passaram a apostar que são as que recebem Bolsa Família e os programas de transferência de renda que garantem as pessoas terem o que comer então gente não é o governo chegar agora ah é não ó quem foi ilegal não vai poder a partir de tal data irmão quem foi ilegal não pode e quem fez cometeu crimes que são todas todo mundo aí cometeu crime né porque incitou vendeu pra menor destruiu vida não sei o que promoveu vício todo mundo que fez isso tem que pagar de volta e reparar os danos que causou só lembrando aqui que amanhã amanhã imperdível imperdível a exibição do primeiro episódio pra todo mundo episódio 45 minutos episódio que já vem cheio de bomba no primeiro cheio de bomba um episódio que vai fazer parte de uma série de quatro episódios que mostra o que é o problema das bets no Brasil aberto gratuito pra todo mundo poder participar depois vai ficar na área de membros do ICL né mas tá aqui icln1 icln1.com.br clica no link e já se inscreve de graça pra participar e chama todo mundo a gente tá fazendo história junto mais uma vez e a gente vai continuar fazendo por quê? porque a gente não tem propaganda e a gente acredita na utopia é a utopia que tá levando a gente pra caminhar adiante vamos com tudo e vamos com a nossa comunidade junto com a gente né porque chama o líder de novo tá Eduardo Moreira é isso aí olha lá rapaz e com uma distância maior do que tava ontem é isso aí vamos que vamos vamos pra cima que a gente está a gente tá construindo um negócio que nem a gente tem ideia ainda vamos pra Brasília então agora pra gente conversar com o Guilherme Amado 8 horas e 45 minutos Gui bom dia pra você antes da gente entrar em eleições deixa eu te perguntar como é que tá o clima aí né como é que tá o ar em Brasília você tá em Brasília né hoje tá em Brasília né tô em Brasília tô em Brasília bom dia Vivi bom dia Deluca bom dia Edu bom dia comunidade hoje tá sem fumaça é é tá um dia mais normal é ontem eu contei no N2 é eu tive que passar amanhã com a casa completamente fechada porque não tinha a menor condição se abrisse se abrisse as portas eu tinha que sair de casa né ficar insalubre e mas hoje não hoje tá normal controlaram né ontem parte do fogo da floresta nacional de Brasília e e aí a falta de fumaça é da ocorrência disso 147 dias sem chuva em Brasília a segunda maior seca da história não se vê o sol por conta da da fumaça ontem a gente mostrou aqui algumas imagens que a Heloísa Vilela mandou pra gente bom Gui vamos seguir aqui falando agora das eleições em São Paulo a gente acabou de mostrar em destaque os números que a gente teve da Quest vou pedir pra chamar novamente pra gente falar só pra quem pegou agora então saiu agora pouquinho hoje de manhã uma nova rodada da pesquisa Quest pra prefeitura de São Paulo essa pesquisa foi feita entre os dias 15 e 17 de setembro domingo e terça-feira ou seja no primeiro dia da pesquisa ainda não tinha acontecido o episódio da cadeirada no debate da TV Cultura entre o Pablo Marçal e o da Atena mas nos outros dois dias que a pesquisa foi à rua ela conseguiu captar a percepção dos eleitores sobre o episódio envolvendo o Marçal e a Atena e o que a Quest mostra é que a Atena cresceu e o Marçal caiu a gente tem os números aí mas eu queria muito te ouvir ou guiar a análise que você faz dessa pesquisa lembrando que a gente tem a Datafolha saindo na quinta-feira que aí vai mostrar sim já todo o reflexo pós-cadeirada só pra fazer em nome da técnica todo mundo foi dentro da margem de erro ainda margem de erro de três pontos percentuais pra mais ou pra menos Tabata oscilou um pouquinho pra baixo lateu um pouquinho pra cima não ficou igual mas todo mundo agora no limite ali já teve gente que bateu no limite na margem de erro né Gui é isso Deluca agora alguns movimentos estão se confirmando pesquisa a pesquisa por exemplo tem um movimento que pesquisa a pesquisa está mostrando o Marçal diminuindo né todas as pesquisas que mais recentes estão mostrando ele numa variação dentro da margem de erro pra baixo interessante que essa pesquisa como você falou Vivi só pegou a segunda-feira na medição do efeito da cadeirada o domingo que eles passaram o dia ouvindo pessoas não tinha tido cadeirada ainda então provavelmente o Datafolha que sai amanhã vai ser mais preciso porque o Datafolha foi hoje na segunda e na terça o terça e hoje enfim numa hipótese ou noutra vai pegar o efeito da cadeirada então vai ser a primeira pesquisa de fato que a gente vai ter 100% feita depois do episódio eu queria observar um outro dado aí que é a variação positiva do Datena eu cantei essa pedra com o Calejom na segunda-feira com o Calejom Vivi e De Luca vocês lembram que não me surpreenderia se o Datena subisse vamos ver o Datafolha amanhã se vai mostrar esse movimento também talvez até fora da margem de erro porque é uma coisa um exercício de lógica se você tem 20% da cidade dizendo que vota num candidato como Pablo Marçal não é de se surpreender que eles gostem do candidato que pega a cadeira que pega a cadeira e parte pra cima do outro é um exercício de lógica não tem não tem surpresa aí não há nada que vá fazer o Datena competir pra uma posição no segundo turno ele tá muito longe disso teria que crescer muito ainda mas mostra que teve parte do eleitorado que gostou da atitude dele que aprovou a atitude dele só em relação a isso que você tá falando tem um ponto importante em eleição que é o seguinte o voto ele é muito menos racional do que as pessoas imaginam e é muito mais emocional o voto ele é direcionado muito mais pela questão dos afetos e uma das coisas que mais afetam os afetos das pessoas por isso tem esse nome afeto aquilo que nos afeta e afeta os outros é a gente se sentir representado o que o Bolsonaro sempre fez ele fala assim qual a frase que a galera mais fala na rua mais fala em botiquim esses bandidos tinham tudo que morrer que é aquilo que o pessoal fala na raiva ele vai lá e repete essa frase aí não tem nada de racional não tem como fazer não sei o que mas as pessoas ouvem ele falando aquilo e falam assim caraca esse cara me representa hoje em dia até tem essa expressão né pô me representa me representa e quando o Pablo Marçal ele explode de rejeição e essa rejeição ainda vai subir e ele cria num grupo pequeno uma seita que tem uma paixão por ele mas cria um grupo grande que fica com raiva dos absurdos dos golpes das picaretagens que ele faz ele começa a despertar nas pessoas um sentimento de assim dar uma cadeirada dele mesmo quando o Datena vai lá e faz tem muita gente que vai ver aquilo e vai falar o seguinte esse cara me representa porque ele representa o meu instinto ele representa o meu afeto e eu não estou julgando se é certo ou errado eu estou falando um fato tanto que no dia seguinte uma coisa que muita gente escreveu foi o seguinte lavei a alma eu queria ter dado essa cadeira e isso traz voto e tem muito político que vai só nessa onda de falar o que as pessoas queriam falar e aí se elegem o Tiririca se elegeu falando o que as pessoas fazendo piada que é o que as pessoas queriam fazer ridicularizar qual o projeto que tinha? nenhum nenhum entendeu? o pior que está não fica vote Tiririca que era o negócio era mentira inclusive ficou bem pior foi fake news foi fake news tem razão mas então isso que o Guilherme está falando é muito importante essa atitude acaba trazendo as pessoas para esse sentimento de me representou e isso traz voto exato exato e agora o fato é o seguinte pesquisa pesquisa a gente não conseguiu sair ainda de uma situação que a gente estava há mais de mês que é o empate técnico entre os três Boulos, Nunes e Marçal se continuar assim muito provavelmente no dia do voto vai ser no detalhe vai ser uma variação pequena uma diferença pequena sobre quem vai para o segundo turno a menos que haja uma mudança de fato em alguma das três candidaturas então o Marçal ele vem dizendo que ele não vai sair do modo agressivo porque ele não tem tempo de TV ele precisa do corte agressivo para ir para a rede social e bombar na rede social essa é a premissa dele ok está muito claro que ele bateu num teto aí porque você tem há três semanas que o Marçal não cresce pelo contrário dentro da margem de erro vem diminuindo o Nunes cresceu um pouquinho ali mas também não consegue sair disso e o Boulos está na mesma situação com o risco como já apareceu em algumas pesquisas de cenários em que o Boulos não está no segundo turno eu acho esse cenário improvável porque eu acho que a base do Boulos é uma base que está consolidada mas se vai ser no detalhe se vai ser ali no espirro existe esse cenário então quer dizer as pesquisas as três campanhas precisam encontrar uma maneira de tentar uma delas mudar de patamar abrir uma frente ali de uns 4% 5% que garanta uma delas uma posição certa no primeiro turno que hoje não está para ninguém e uma disputa entre as outras duas sobre quem vai eu acho que quem mais tem capacidade de fazer isso dos três é o Guilherme Boulos porque o Marçal e o Ricardo Nunes eles estão brigando pelo mesmo osso eles estão brigando hoje pelo eleitorado anti-esquerda anti-Boulos anti-Lula anti-PT que o o Ricardo Nunes estaria pegando esse eleitorado sozinho em grande parte o Marçal veio para bagunçar o negócio agora o Boulos tem margem para crescer o Boulos tem como ainda no primeiro turno ele dá um salto e garantir uma posição no segundo com mais certeza que hoje não existe essa posição o que seria desastroso desastroso para a esquerda desastroso para o governo federal não ter o Boulos no segundo turno seria ainda pior do que perder no segundo turno seria não estar no segundo turno e você ter dois candidatos da direita lá e aí eu acho que cabe ao Guilherme Boulos fazer uma avaliação do que está errado na campanha dele o que precisa mexer porque está claro que não está crescendo e se não está crescendo está errado não tem jeito eu tenho uma avaliação parecida mas em alguns pontos um pouquinho diferentes só queria antes da gente trocar posições aqui dizer primeiro em relação ao Guilherme Boulos eu acho que a campanha dele foi pega de surpresa no começo essa é a minha avaliação porque o cara se preparou durante um ano para enfrentar o Ricardo Nunes e aí de repente acontece uma confusão aparece um novo elemento completamente desencapado das ideias que é o Marçal rompendo tudo que é regra fazendo fake news cometendo crime eleitoral que tem que ser julgado como crime eleitoral mas todo mundo sabe que foi coisas que ele não podia fazer tanto que teve o gancho nas redes todas não sei o que e aí a campanha do Boulos teve que se readaptar e jogar fora um ano de planejamento para tentar combater esse novo cara que surgiu ameaçando confundir o negócio todo e até tirar o Boulos da disputa do segundo turno eu acho que eles acertaram eu acho que eles acertaram a mão ele está usando muito mais a Marta e tem que usar a Marta por que tem que usar a Marta? porque a Marta pega um eleitorado de tanto pobre como de classe média ela pega um eleitorado que é menos polarizado isso é importante que é esse que é o que vai decidir sabe e ela tem uma ela tem uma história ela tem um nome muito conhecido aqui em São Paulo eles estão usando jamais a Marta outro ponto importante é o seguinte o Nunes provavelmente e se for inteligente ele vai começar a atacar o Marçal e vai fazer o que ele já começou a fazer a defender o voto útil que é o que o Guilherme falou o Marçal e o Nunes disputam o voto anticomunismo que eles põem na cabeça deles das pessoas essa mentira de que existe uma ameaça comunista não sei o que mas é a mentira que eles usam desde mais de 100 anos usam esse negócio os dois disputam esse voto e quando eles disputam esse voto ele sabe que cada voto que o Marçal perde é um voto que ele ganha e tem a disputa de quem vai para o segundo turno para poder ter outra chance de disputar de novo ele tem muito mais dificuldade de tirar voto do Boulos que é um voto consolidado e aí eu vou fazer uma análise eu que sou sempre o cara que vejo o copo meio vazio eu vou fazer uma análise do copo meio cheio para o Boulos apesar dele não ter disparado na frente irmão Boulos não caiu em momento nenhum em momento nenhum o Boulos teve assim ataque de todo mundo contra o cara de todo mundo o governo federal não entrou com tudo nessa disputa não entrou quase com nada nessa disputa que o pessoal achou que o Lula ia entrar e não sei o que entrou com quase nada fez eventos que tiveram pouquíssima repercussão e o Boulos está ali ele não cai ele não cai então é um voto muito consolidado na espontânea ele tem tinha algumas pesquisas tinha o dobro do segundo colocado na pesquisa espontânea então ele está muito consolidado e o Ricardo Nunes ele vai para essa história de voto útil e eu acho que isso é muito poderoso se a eleição fosse domingo domingo com essas simulações de segundo turno que a gente está tendo com essa desidratação do Marçal e com o Nunes nas pesquisas tendo essa chance de vencer o Boulos eu acho que ele ia ganhar muito do voto útil e hoje o segundo turno seria o Nunes o Boulos e o Marçal ficaria vários pontos atrás agora tem aí mais de duas semanas até as eleições parece pouco tempo mas em duas semanas a gente já aprendeu que podem acontecer muitas cadeiras raquetadas e tudo que a gente pode imaginar aí na pesquisa eu acho que hoje em dia o cenário voltou para um cenário Nunes por causa do voto útil e Boulos por causa da resiliência hoje e o Marçal se ele não estancar essa sangria e isso foi importante do debate as pessoas o Marçal é um gênio impressionante e gênio nada eu já fui o primeiro a falar aqui gênio nada errou feio se quando ele tomou ali a cadeirada depois de chamar o cara para a briga pela quinquagésima vez que era o plano dele se ele tivesse ai caramba não sei o que e continuado o debate não sei o que ele talvez tivesse até conseguido montar a farsa dele mas o cara exagerou e errou o negócio de ir para ambulância e botar ele errou feio não é gênio gente errou feio e está sofrendo se ele não estancar essa sangria esse cara pode ter o efeito Celso Russo humano aqui em São Paulo isso aí Edu lembrando que a gente tem mais dois debates ainda pela frente como você falou tudo pode acontecer mas César Calegião já está aqui também doido para falar de debate ontem a gente teve mais um também então vamos fazer a nossa troca vamos embora principalmente que eu não vi o debate de ontem quero ouvir bom dia muito bom valeu Edu bom dia César bom dia bom dia Vivi bom dia Will bom dia Amado bom dia para a nossa comunidade vamos lá vamos lá então deixa o William quer fazer um comentário depois eu já vou chamar o debate de ontem eu já ouço o César também a gente vai ouvir o César sobre o debate falando sobre as pesquisas mas eu tento concordar com o que o Edu falou com o que o Amado falou só quero fazer uma adição Vivi vamos ver se você sabe a gente não combinou antes o que é que todos os candidatos eu estou dizendo todos os candidatos viáveis de São Paulo estão dizendo sobre si mesmo exceto o da Atena o que eles têm em comum que eles estão dizendo sobre si mesmo sobre si mesmo que eles têm em comum que eles são de periferia que eles são de periferia aí César Calejom matou a charada a questão do voto em São Paulo e por isso eu tenho que acreditar que ele é menos ideológico do ponto de vista Bolsonaro Lula comunismo e mais local Pablo Marçal disse que é da periferia Guilherme Bouldos disse que é da periferia e é mesmo moro na zona sul de São Paulo Tabata é da periferia o Ricardo Nunes tem no jingle dele que ele é um cara da periferia todo mundo fora da Atena porque a Atena não tem como fazer essa afirmação diz que é da periferia a disputa em São Paulo reside nas periferias e aí existe uma série de nuances que a gente demora a perceber por isso que eu acho que o voto está mais em disputa do ponto de vista local e menos do ponto de vista ideológico de Lula contra Bolsonaro por isso que a briga dos votos do Marçal não são só com os votos dos conservadores do Nunes de quem vai no 7 de setembro mas é quem mora nas periferias de São Paulo e houve o discurso de self-made man de homem que se fez de coach do Pablo Marçal e esse cara é um bom exemplo para mim eu que sou pobre como ele foi posso enriquecer por isso que o Nunes disputa este voto e está fazendo obras de infraestrutura desesperadamente agora em cima da hora nas periferias de São Paulo o voto em São Paulo tem sido disputado nessas periferias e eu tendo a concordar que o Marçal fez um fez o golfinho dessa eleição subiu fez uma gracinha e deve cair e o voto útil deve comer tanto o Marçal em detrimento ao Nunes ou seja o Nunes deve crescer e se manter em primeiro lugar quanto o voto útil nas últimas semanas pode comer vivos os votos de Datena e de Tabata Amaral para que o Guilherme Boulos cresça voltando à tendência anterior a gente conversava aqui antes dessa campanha do fenômeno Marçal que o mais esperado era o óbvio Boulos e Nunes no segundo turno e essa disputa polarizada entre Lula Bolsonaro entre esquerda e direita acontecendo na cidade me parece que esse é o cenário que se desenha com essa tendência apresentada nas pesquisas desse golfinho do Pablo Marçal subiu fez uma gracinha e está caindo parece que a tendência é essa boa César bom dia de novo a gente já fez a análise aqui com o Edu e com o Gui da Quest do resultado da Quest lembrando mais uma vez a nossa audiência que ela não retrata todo o pós-debate e cadeirada na cultura eu queria analisar contigo agora e depois já passar a bola para o Gui também fazer uma análise agora do pós-debate do UOL e da RedeTV esse debate que aconteceu ontem com cadeiras banquetas aparafusadas o Guilherme já trouxe aqui um recorte falando que o Marçal decidiu que vai manter esse tom agressivo nos debates e foi o que a gente viu ontem logo de início do debate e a gente tem até um vídeo que eu separei aqui para a gente ouvir depois quero começar com a tua análise em que ele diz que o comportamento do apresentador da Atena foi análogo ao de um orangotango se referindo a cadeirada mas esse mostra bem o tom do início logo no comecinho do debate de ontem de manhã vou pedir para a gente ouvir esse vídeo no último debate eu estava terminando a minha fala falando que o da Atena não é homem e aqui eu retifico ele retifico não ratifico que ele não é ele é um agressor e as cadeiras aqui foram parafusadas no chão porque ele teve comportamento análogo a um orangotango uma tentativa de homicídio contra mim e eu quero agradecer todos os candidatos aqui que não foram solidários justiça para Amanda Aldi que foi corrigida no Roda Viva agora neste debate ele falou trago também em algum momento para o Marçal então justiça para Amanda Aldi boa na sequência o da Atena respondeu ele disse que agiu em legítima defesa vamos ouvir cadeirada quem levou foi eu por ter sido acusado de um crime hediondo que eu nem passei perto de cometer foi um processo que já está aquivado e que nem falava sobre estupro fui acusado de uma forma fio isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber tem comentário do juiz Bayrovich na capa do UOL se você quiser ver que ele disse que foi legítima defesa eu fui atacado de uma forma vil canalha absurda a cadeirada quem levou fui eu agora a cena que esse covarde fez para se internar no Cílio devia ter sido internado no oitavo andar que é ela psiquiátrica a gente viu nesse vídeo a tela dividida com a candidata Maria Helena porque ela que havia feito uma pergunta e a pergunta era tentando defender o Pablo Marçal e pintar o Datena de um baita de um agressor e tudo mais enfim carregando nas cores ali então por isso que a tela estava dividida entre os dois ele respondendo a Maria Helena mas queria muito te ouvir depois ouvir o Guilherme então como é que fica esse cenário como é que vocês avaliam o primeiro debate pós cadeirada Vivi eu vou começar por essa fala veja o Marçal sabe muito bem o que ele está fazendo quando ele acusa alguém de ser estuprador não é por acaso que ele utiliza uma música de rap que diz que estuprador sangra até morrer tomando soco me perdoe por ter que usar esse tipo de coisa mas para colocar em perspectiva o nível de violência que se aplica nessa ocasião e o Marçal sabe muito bem como a sociedade brasileira encara o crime de estupro então quando ele acusa alguém de ser estuprador ele sabe muito bem o que ele está incitando não por acaso o Datena e a compreensão geral mostram as pesquisas e o pós cadeirada entende que olha a cadeirada foi percebido como um ato de defesa a despeito de ser um ato extremamente agressivo também a questão aqui é que imputar a pecha de estuprador a alguém significa que você está colando um alvo nas costas dessa pessoa você está colocando a vida dessa pessoa de fato em risco muito bem o que acontece a partir daí é que como a gente tinha conversado acho que na segunda-feira você fez a pergunta eu acreditava que o Marçal ia cair um pouco e o que o Datena subiria um pouco muito por conta dessa sensação que se capta em virtude dos absurdos dos absurdos que o Pablo Marçal vinha promovendo o debate de ontem foi melhor? foi eu concordo com a análise do Edu Moreira quando ele salienta dois aspectos centrais primeiro é a condição da Amanda da Klein Amanda Klein foi muito bem nessa ocasião eu ia falar Audi porque você falou Amanda Audi eu me confundi da Amanda Klein foi muito bem foi firme quando tinha que ser firme a respeito de falar senhores componham-se eu vou encerrar o debate deveria ser um pouco mais firme dentro das regras do debate aí eu não sei porque ela também tem os seus limites considerando aquilo que foi combinado com a organização do debate agora não cabe ficar só advertindo verbalmente olha você combinou tem uma regra Vivian você não pode chamar o cara de bananinha ou por qualquer tipo de apelido e você o fez é um cartão amarelo o senhor está recebendo a primeira de três advertências o senhor está recebendo a segunda advertência o senhor está expulso do debate segurança pode entrar e retirar esse candidato do estúdio acabou isso tem que ser mais incisivo ainda nessa direção como eu vejo em seguida tem a questão que o Edu colocou também que as pessoas estão aprendendo o Marçal apresenta um tipo de estratégia de expediente a coisa vai caminhando e os organizadores os moderadores vão percebendo que não é por aqui não pode fazer isso não pode fazer isso vai se construindo um tipo de antídoto um tipo de resistência ao veneno que o Marçal oferece já foi o suficiente para organizar um debate propositivo não a meu ver ainda ficou muito a desejar se falou alguma coisa de transporte público se falou alguma coisa sobretudo da questão da área da saúde mas ainda assim ficou muito no âmbito da calúnia da difamação de discutir o indivíduo que está ali e não as propostas que ele traz para endereçar os problemas que a cidade tem vamos ver o que acontece a seguir eu achei um debate que foi sensivelmente melhor do que os anteriores por conta disso por conta da linha de aprendizagem que está em curso nesse momento considerando a postura criminosa do Marçal e por conta de como a Amanda Klein foi capaz de de fato manter as rédeas da situação ainda assim falta muito gente falta muito como eu vejo precisa ser mais rígido no sentido de fazer valer o que está determinado o senhor concordou em participar desse debate concordei essas são as regras ok está combinado com o senhor está combinado com o seu time está combinado se você começa a primeira intervenção dele vive ele começa burlando a regra ele começa dizendo a minha pergunta é para o bananinha ali não cabe a William por favor não é por favor é regra William você está recebendo a primeira de três advertências amarelo cartão amarelo cartão vermelho exato que tem um segundo amarelo ainda que é para não dizer que somos intolerantes demais o senhor está recebendo um segundo cartão amarelo continuou o senhor está expulso passar bem o senhor perdeu o direito ao uso da palavra nesse debate porque o senhor não tem o decoro o senhor não sabe se comportar de forma minimamente educada considerando o respeito que os eleitores de São Paulo merecem você imaginou o dano que isso causa para alguém que é expulso do debate considerando esse tipo de ambiente a meu ver agora vamos ver o que acontece acho que a gente tem dois debates ainda tem mais dois debates me parece que essas próximas emissoras serão capazes de aprender com o uso da experiência que a gente viu até aqui e a coisa deve ser capaz você viu o quão incomodado Vivian para encerrar o Marçal fica quando ele não consegue quando ele começa a fazer o gestinho dele e a rede de TV corta e deixa só o outro interlocutor fora de quadro ele fica irritadíssimo com o próprio Boulos ele fica irritado exato a gente tem aqui então só para passar você fez a pergunta o próximo debate é do UOL e da Folha no dia 30 de setembro 10 horas da manhã e depois da TV Globo é o último no dia 3 de outubro às 22 horas a gente tem mais um minutinho para o Guilherme comentar também Gui que a gente já tem a Juliana esperando aqui para entrar o debate de ontem Gui não eu concordo com o que o Lejão falou acho que melhorou eu não entendo só uma coisa tinha um velho recurso que antigamente era usado nos debates que caiu em desuso que é cortar o microfone ontem eu não entendi porque que não fizeram isso a Amanda falou várias vezes eles não eles não obedeciam não seguiam corta o microfone e pula para o próximo deixa os dois que estão falando que estão brigando falando sozinhos ou o Marçal falando sozinho e já pergunta para o próximo que sem microfone pode ficar a gritaria ali no estúdio mas a gente não vai ouvir então o mediador fala para o para o candidato que estão se o microfone está cortado vamos continuar o debate pula para o próximo além claro da advertência como o Carlejão falou e na terceira cai fora e expulsa e só fazer um reparo ontem a nossa querida Gabriela Varela fez a noite fazer de manhã Pablo Marçal não tem nada de problema psiquiátrico viu gente esse é um debate sério e especial porque a gente está em setembro amarelo a fala do Datena é uma fala muito anacrônica a gente não pode mais usar esse tipo de artifício para tentar atacar pessoas o nome disso é psicofobia então a gente precisa endereçar corretamente os temas o problema do Marçal não é de caráter psiquiátrico psicológico é de caráter moral de caráter ético então é só um registro importante essa efeita especial porque a gente está em setembro amarelo e discutir a saúde mental das pessoas é importante demais mas não desse jeito muito bom muito bom Gui preciso me despedir de você infelizmente sabe que por mim você não saia mais do programa mas algum spoilerzinho para mim? não eu estou tentando não estou trabalhando para isso nem com a minha simpatia eu não consegui vocês viram tá bom então obrigado Gui beijo para você boa sorte por aí beijo tchau tchau gente olha só a presença de Marçal nos debates não ofuscou apenas as propostas de candidatos em São Paulo ofuscou também o interesse pelas eleições em outras cidades do país eleitores do Rio por exemplo só querem saber do que acontece na disputa paulistana o que será que explica isso né mas isso foi o que a Juliana da Alpiva em conversas com pessoas ligadas ao PL de Jair Bolsonaro ouviu e ela entra agora para contar para a gente um pouco mais sobre essas conversas que você anda ouvindo Ju bom dia para você bem vinda e o que que indica esse interesse aí nacional por uma figura como Marçal Oi Vivi bom dia bom dia Will bom dia César bom dia para a nossa comunidade do ICL bom dia João gente realmente é uma preocupação bastante grande acho que dos partidos de um modo geral mas é que o PL tem esse plano né de fazer uma eleição é forte no interior do Brasil eleger vários prefeitos já pensando em na eleição presidencial não é um plano só do PL né o PT também tem esse plano todo mundo que sabe que o Brasil Profundo quem ganhar o Brasil Profundo tem um vamos dizer assim vai andar umas casinhas no jogo de tabuleiro pela eleição presidencial então ela é fundamental e aí o que que acontece é o Marçal como uma figura nova na eleição de São Paulo ele é um nome novo ele é uma estratégia ainda mais arrojada e profunda né de ataque de tudo o que o Bolsonaro já vinha fazendo nos últimos anos o Marçal pegou aquilo e transformou piorou o que já era muito ruim e ao mesmo tempo também trouxe todo esse aparato de uso das redes sociais com a história dos cortes impulsionados por terceiros então assim ele se tornou uma novidade dentro dessa campanha uma novidade ruim pra deixar claro né mas que surpreendeu todo mundo pegou todo mundo de surpresa e agora ele dominou o debate né então assim não se está discutindo as eleições pelo Brasil e isso é um problema grave faltam pouco pouco mais de cerca de três semanas e não dá tempo mais sequer né temos algum tempo mas esse tempo também é dividido entre as pessoas tomarem conhecimento de que a eleição está chegando e tomarem até conhecimento dos próprios candidatos então a campanha vai se intensificar daqui até o dia da eleição mas já tem uma certa sensação de derrota em torno é das possibilidades que essa eleição podia apresentar para a disputa de um modo geral e uma um dos dirigentes com quem eu conversei um dos dirigentes nacionais do PL falou sobre o tanto que isso impactou por exemplo no Rio já tinha toda uma expectativa pela reeleição do Paz né ele lidera com muita folga a disputa de reeleição mas ao mesmo tempo tinham ali dentro do PL uma certa expectativa por pelo menos conseguir ir ao segundo turno e existe um conjunto de fatores claro não é só o tanto que o Marçal dominou o debate mas é esse é um fator que não era esperado para piorar a situação e ele compõe né já o PT apoiando né a campanha do Paz o pessoal também não está ali numa grande defesa do Tarcísio não tem um engajamento em termos de rua né de movimento social pela campanha do Tarcísio o que faz com que todos os outros candidatos também pontuem menos e aí a candidatura do Paz se consolida esse é um exemplo pode ser que nas próximas semanas se esquente e aí sobe um pouquinho e tal mas Porto Alegre Recife todas as capitais estão longe de uma discussão local a gente está de algum jeito é como se o Marçal estivesse numa eleição presidencial o Brasil discute o Marçal não discute as suas realidades locais as suas prefeituras e as questões das cidades e não é uma eleição nacional o Marçal não vai governar o Brasil vai estar disputando a prefeitura de São Paulo concordo me parece perfeita a análise da Ju eu salientaria algumas questões aí o dogma religioso é um aspecto importantíssimo que explica a ressonância que ele tem na periferia em seguida ele consegue falar uma linguagem que se conecta muito com a periferia também principalmente com essa questão de coach de vendendo o sonho de prosperar de uma maneira fácil simplista e aí também tem uma série de coisas que a Ju colocou aqui que é a evolução dessa estratégia bolsonarista de trabalhar com o traje com o ódio com a virulência veja eu combato por exemplo o bolsonarismo há seis anos desde 2018 eu nunca abri a boca pra falar da filha do eduardo bolsonaro entende isso pra mim é algo impensável eu discordo radicalmente dessa gente agora eu jamais utilizaria uma criança que foi o que por exemplo o pablo marçal fez considerando a filha do boulos dizendo que ela iria chorar mais eu jamais utilizaria o suicídio de quem quer que seja de um familiar de quem quer que seja dos bolsonaros pra fazer uma disputa política então o pablo marçal ele é a evolução do bolsonarismo que já não tinha nenhuma restrição ética pra um ponto que leva isso ao paroxismo e isso de muitas maneiras gera esse interesse sombrio diríamos essa questão de que as pessoas ficam curiosas pra ver que olha nossa essa é uma figura nova mas que como a Ju muito bem colocou é uma novidade assim absolutamente deprimente pra nossa vida sociopolítica porque ele não tem nenhum parâmetro moral William ele é um cara que assim se precisar falar da filha se precisar utilizar o suicídio do pai da Tabata se precisar tentar imputar a pecha de estuprador a quem quer que seja ele não tem nenhuma restrição ética e moral e infelizmente hoje isso rende dividendos nas redes sociais e na política institucional também e ele mesmo assume isso ele mesmo já deixa isso muito claro e pra ele tudo bem isso ele assume Ju eu preciso chamar a pesquisa Quest mas você quer fazer mais uma colaboração? Eu queria apontar o seguinte também a responsabilidade da gente enquanto imprensa eu vi ontem comentários sobre o debate está tenso eles chegaram tensos gente não é tensão é violência foi grave a gente precisa usar os termos corretos pra se referir ao que o Marçal está fazendo que é um erro que em certa medida também aconteceu em 2018 sobretudo na campanha do Bolsonaro que era quando o Bolsonaro mentia de maneira clara sobre fatos históricos questões das magias quando ele estava sendo machista misógino homofóbico as pessoas usavam a palavra polêmica muito título ah polêmica Bolsonaro fala de polêmicas não é polêmica crime não é polêmica crime é crime então assim essa baixaria não é tensão e acho que o Edu estava falando antes sobre a Amanda Klein é muito importante a mediação dela mas ainda assim esperar que ela sozinha fosse dar conta daquele parquinho é uma quinta série os berros os gritos do tipo calem a boca é assim foi inacreditável sabe é solidariedade a Amanda Klein de ter que lidar com essa situação ao vivo ainda por cima mas é uma responsabilidade muito grande da gente enquanto jornalistas usar os termos corretos para se referir ao que o Marçal está fazendo perfeito só ampliar a solidariedade é o Diego Sarza também que foi intimidado o repórter do OV intimidado pelo Pablo Marçal antes de começar o debate também só para estender a solidariedade a todos os jornalistas porque é insalubre para todo mundo ali mas muito importante esse ponto que a Ju trouxe da gente chamar pelos nomes corretos o que vem acontecendo eu queria aproveitar que a gente está junto aqui para a gente trazer também os números da Quest William você pode até comentar os números que saíram agora de manhã a gente tem um crescimento do Alexandre Ramagem candidato apoiado por Jair Bolsonaro o atual prefeito Eduardo Paes do PSD ainda mantém uma liderança com folga e tem muitas chances já de vencer no primeiro turno está aí os números tem uma chance grande mas a chance ficou menos grande desta vez foi de 64 para 57 uma variação considerável bem fora da margem de erro e o resultado a gente está mostrando na tela para vocês o da última Quest onde o Ramagem vai de 13 para 18 mas na Quest anterior a essa o Ramagem do final do mês passado o Ramagem vai de 9 para 18 então em mais ou menos um mês o Ramagem dobrou suas intenções de voto a gente tem sempre destacado quanto o papel do Bolsonaro tem sido aquém do que ele imaginava que seria nessas eleições o Bruno Engler em terceiro lugar em Belo Horizonte o candidato dele em terceiro lugar em Fortaleza a gente tem visto aí no Rio de Janeiro o peso do Bolsonaro ainda tentando dar um caldo muito difícil reverter um segundo turno no Rio de Janeiro muito provavelmente o segundo turno essa eleição no Rio vai ser definida ainda no primeiro turno mas o Ramagem aí com um crescimento considerável dobrando suas intenções de voto em pouco menos de um mês vamos ver aí o que o Bolsonaro consegue fazer nos últimos dias de campanha para que o Ramagem consiga talvez um hipotético e difícil segundo turno mas tudo continua apontando para a vitória do Paes ontem a gente mostrou aqui o Ramagem e dois Bolsonaros dançando o funk no Rio de Janeiro lá no jingle deles mas falando da família Bolsonaro aqui só para a gente registrar Ju e eu já faço o convite para que a nossa audiência leia a sua coluna no estelionoticias.com.br mas registrando aqui já tem data para a Polícia Federal entregar o inquérito da tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro e ele vai ficar realmente para depois de outubro ou seja após as eleições é uma apuração da coluna da Juliana Dalpiva a Ju já vinha avisando para a gente antecipadamente que isso deveria acontecer então agora a gente tem a confirmação o inquérito do golpe então fica para outubro então por favor eu peço que vocês leiam mais essa notícia no estelionoticias.com.br lá na coluna da Juliana Ju preciso me despedir de você mas a gente volta em breve para falar mais desse tema que é super importante de qualquer maneira está registrado e o pedido para a nossa audiência ler a tua coluna obrigada minha querida bom dia para você e bom trabalho um beijo meus queridos valeu Ju valeu Ju bom dia por aí gente vamos lá vamos seguir aqui porque a gente precisa falar da questão das queimadas quero falar um pouco com vocês porque o governo Lula anunciou ontem um crédito extraordinário de 514 milhões de reais para um programa de combate às queimadas esse anúncio aconteceu após uma reunião que durou mais de duas horas e meia ontem com a cúpula dos três poderes em meio a esses recordes né de focos de incêndio registrados no país só para a gente registrar aqui para vocês quem estava presente nessa reunião ontem com o presidente Lula então a gente tinha o presidente do STF Luiz Roberto Barroso do Senado o Rodrigo Pacheco da Câmara Arthur Lira além das cúpulas da Polícia Federal do Tribunal de Contas da União da Procuradoria Geral da República e também ministros do governo a gente tem aqui uma fala da ministra Marina Silva ministra do Meio Ambiente durante esse encontro eu vou pedir para rodar e depois a gente vai conversar mais sobre esse tema dia 1º de janeiro aonde o senhor recriou o fundo da Amazônia restabeleceu as competências do Ministério do Ibama aumentou o nosso orçamento em 18% eu não consigo imaginar que foi a PEC da transição o que seria de nós se tivéssemos ainda numa situação de completo desmonte da agenda ambiental brasileira nós reduzimos desmatamento em 50% o ano passado 45% esse ano então essas medidas todas fazem com que nós possamos dizer que fizemos os esforços todos que eram necessários do ponto de vista de ter uma ação preventiva nós podemos distribuir para os senhores uma linha do tempo de tudo que foi feito de 1º de janeiro até o presente momento devem rearticular o plano de prevenção do combate ao fogo de decretar a proibição de fogo já em abril desse ano em fevereiro do ano passado infelizmente alguns estados só foram fazer isso há duas semanas atrás nós fizemos o senhor fez medidas extraordinárias medidas extraordinárias temos uma sala de situação há quase três meses funcionando com a coordenação da casa civil a coordenação executiva do ministério do meio ambiente da defesa e da justiça a gente também tem a fala do presidente Lula vamos ouvir pessoas que estão tentando essa ação criminosa sejam avisadas de que a gente não está para brincadeira bom o que saiu dessa reunião de ontem que reuniu os três poderes representantes dos três poderes alguns pontos então primeiro vai ficar instituída a situação de emergência climática no país a criação do conselho nacional de segurança climática recomendações ao CNJ para a celeridade nos inquéritos de crise ambiental tem também uma medida provisória para agilizar repasses ao fundo Amazônia uma outra medida provisória de 514 milhões para o combate a incêndios e um projeto de lei para endurecer as leis para quem cometer esses incêndios para quem comete esses incêndios agora o presidente Lula também disse que as cidades não estavam preparadas para uma situação como essa apesar de tudo que foi aprendido com agora as enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul parece que a gente ainda não aprendeu e ele deixa muito claro isso então de fato esse governo também e o Brasil não está preparado ainda para lidar com isso e essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar é precisa me parece um conjunto importante de coisas o que vem aí eu fiz uma sugestão nas minhas redes sociais na semana passada que sobretudo essa questão do PL do projeto de lei que visa endurecer as penas para incêndios criminosos é absolutamente fundamental Vivian se a gente tem fazendeiros produtores que se sentem impunes que contratam mão de obra para botar fogo em uma determinada região para abrir pasto para fazer sei lá a limpeza da área e a gente tem hoje isso é um crime que incide dois a quatro anos de cadeia muito provavelmente na infinita maioria dos casos isso sequer dá cadeia nem para o perpetrador nem para o mandante então é um conjunto importante destinar meio bilhão de orçamento para para essa questão mas sobretudo todas essas outras medidas que Vivian acabou de ler aqui mas sobretudo tem essa dimensão de ter que endurecer a pena essas pessoas precisam estar olhando para um crime hediondo e na minha sugestão o que eu digo é que tem que ser um crime análogo ao terrorismo Vivian porque é isso que está acontecendo você vê tanta gente passando mal com problema pulmonar com crise eu fui ao pronto-socorro ontem conversei com um dos enfermeiros ele falou é absurdo o número de gente que chega aqui com problema respiratório a essa altura é óbvio que tem uma questão do clima está muito seco para a umidade do ar abaixo de 10% mas o país inteiro está pegando fogo então você tem monóxido de carbono que é um gás invisível não tem cheiro contaminando a nossa saúde se isso não pode ser considerado um ato de terror contra a pátria bom então não faz nenhum sentido ter um crime de terrorismo tipificado a meu ver tem que endurecer e tem que endurecer muito essas pessoas tem que estar olhando para 15 20 anos de cadeia tudo isso tem que ser considerado um crime hediondo não só para o perpetrador que é pago para botar fogo ali mas para o mandante que se esconde atrás do poder do seu dinheiro ontem houve consenso inclusive entre todos os representantes dos três poderes nessa linha de que de fato a grande parte desses incêndios que estão queimando o Brasil são incêndios criminosos e que isso precisa ser combatido isso que o Cesar fala sobre a gente ter penas mais duras e combater esse tipo de criminoso em especial não é quem recebe 300 reais para colocar fogo no mato é para quem paga para quem manda fazer porque quem está lá ganhando 300 reais obviamente tem que ser responsabilizado mas os grandes perpetradores disso não são pessoas pobres quem manda colocar fogo são os grandes fazendeiros os grileiros os invasores de terra que não é o MST mas são esses fazendeiros que cometem esse tipo de crime lembrando sempre que esse debate que a gente faz hoje aqui é anacrônico faria sentido se a gente estivesse fazendo ele há 15 anos atrás quando o ICL fosse um canal de TV aberta a gente está hoje na internet falando sobre temas que deveriam ter sido interessados há 15 anos atrás a autoridade climática não tem que estar sendo criada agora sendo discutida porque lembrando a autoridade climática é uma autarquia vai precisar passar pelo congresso vai ter discussão com o Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco sabe-se Deus quando a autoridade climática sai do papel então é preciso medidas urgentes extremas para conter os impactos das mudanças climáticas no Brasil e mais do que isso uma interlocução do Brasil internacionalmente lembrando que a atmosfera não tem fronteiras as queimadas que podem ser feitas no Peru podem vir para o Brasil e vice-versa como foram para a Argentina e para o Uruguai aqui ao sul do Brasil então é importante endurecer penas contra criminosos acelerar este debate acelerar mais rápido do que as mudanças climáticas e também promover um grande debate internacional em relação a isso porque nós não somos uma ilha e a atmosfera não tem fronteiras o Arthur Lira ontem pediu uma sessão extraordinária para hoje para analisar aquele PL do Zé Guimarães que foi pensado para o Rio Grande do Sul mas que autoriza estados e municípios em situação de calamidade a dispensar a licitação e amplia também o acesso a crédito para quem perdeu tudo nessas situações então também tem essa sessão hoje vamos analisar vamos ver o que vai acontecer mas são 9 horas e 32 minutos eu quero trazer agora o professor Castro Rocha para a nossa discussão afinal de contas hoje é quarta-feira dia do Castro Rocha por aqui bom dia professor tudo bem? bom dia Vivian bom dia William bom dia César uma alegria voltar aqui sempre alegria nossa receber o professor Castro Rocha para falar do Marçal mais uma vez minha gente vamos lá olha só ao menos dois candidatos da Prefeitura de São Paulo relataram ter recebido mensagens de Pablo Marçal antes dos debates da TV nessa semana o prefeito Ricardo Nunes foi um deles e o José da Tena foi outro ele até mencionou o da Tena depois da cadeirada quando ele estava saindo da TV Cultura essa ligação mensagem de WhatsApp e tudo mais nessas mensagens o Marçal propunha ali uma espécie de acordo entre os oponentes ele chegou a sugerir a Ricardo Nunes que eles deveriam evitar ataques às famílias um do outro no debate da Rede TV Marçal contradisse o que ele propôs e atacou a família do candidato à reeleição fez o mesmo com o da Tena no encontro da TV Cultura esse a gente viu inclusive que essa provocação foi o que rendeu a cadeirada teve um candidato que disse que não recebeu nenhuma ligação que foi o Boulos só para deixar claro porque ontem também no debate o Marçal chegou a tentar fazer aquele pedido de desculpa na cara de pau ali para a Tabata também a Marina Helena a gente não vai falar nada porque enfim eles são de certa maneira parceiros ali mas o Boulos não recebeu tem um apelido ótimo da Marina Helena que eu vou usar a partir de agora que é Alexa Fascista porque ela não tem muito carisma a Marina Helena então ela está sendo chamada de Alexa Fascista mas é a internet que está chamando não soubeu viu Marina agora vamos tentar entender com o professor Castro Rocha que estratégia é essa dessas mensagens que o Marçal teria enviado então para esses dois candidatos antes dos dois encontros um antes do encontro da TV Cultura e o outro antes do debate de ontem da Rede TV e do UOL professor vamos lá então preparados para a surpresa vocês alguma vez já pensaram numa figura híbrida chamada Pablo Olavo ou Marçal de Carvalho pois bem a linguagem que o Pablo Marçal adotou na campanha política é a retórica do ódio desenvolvida e introduzida no Brasil por Olavo de Carvalho e eu vou mostrar passo a passo como ele retirou isso do Olavo de Carvalho mas você mencionou um ponto agora mais importante Vivian que é bastante inquietante e que no primeiro momento nos parece absolutamente incoerente ele manda uma mensagem para o Datena duas mensagens aliás para o Datena propondo bandeira branca amor eu quero paz e no debate ele consegue levar o Datena ao mais completo desequilíbrio ao trazer a notícia do Datena ser como disse o César muito bem antes de eu entrar o que é um dos um das piores estigmas da sociedade brasileira do Datena ser um estuprador o desequilíbrio provocado pela mensagem que você recebe imediatamente antes de entrar no debate para ao chegar no debate a surpresa porque a atitude é o oposto daquilo que foi proposto produz um desequilíbrio emocional profundo porque a estimulação é tão contraditória que você não sabe onde se localizar com o Ricardo Nunes Vivian ele manda um whatsapp para o Ricardo Nunes dizendo que em família não se mexe que o tema que envolvesse familiares não deveria de nenhuma forma participar do debate o que ele faz com o Ricardo Nunes ele faz aquela menção de saber se o Ricardo Nunes haveria agredido a esposa com a mão aberta ou com a mão fechada o que de novo é uma expressão muito chula mas muito característico de uma certa psicologia que eu num artigo que eu publiquei hoje no ICL eu chamei de psicologia de batedor de carteira que é essa forma agressiva de se impor para paralisar a possível reação da vítima mas o que que está fazendo o Pablo Olavo o Marçal de Carvalho ele está seguindo a receita conhecida no mundo aperfeiçoada no século XX a partir dos estudos do Pavlov receita de manipulação psíquica coletiva reduzida ao plano individual mas como assim eu vou ler para vocês um livro do Olavo de Carvalho que certamente é uma inspiração importante para o Pablo Marçal que é o Jardim das Aflições há no Jardim das Aflições um parágrafo o livro não é dividido em capítulos ele é dividido em parágrafos há um parágrafo que é o parágrafo 13 olha só William o parágrafo é o número 13 e na edição de 2015 da vida editorial tem 13 páginas o Olavo de Carvalho era assombrado pelo PT de todas as formas o parágrafo 13 do livro chama-se assim dois cães de Pavlov ao Lava Rápido Celebral são 13 páginas César e aqui como sempre nós somos intelectualmente honestos são 13 páginas muito bem escritas com uma informação de ponta para a época com uma reflexão muito aguda sobre o que? sobre o principal objetivo a obsessão fundamental do Olavo de Carvalho desenvolver técnicas para manipulação mental coletiva lavagem cerebral olha como é que ele descreve a maneira mais eficiente e rápida de obter um controle total da personalidade alheia eu vou ler página 110 em menos de uma semana às vezes em dois dois ou três dias o discípulo de Moon ou Rajneesh passava por uma mutação profunda de personalidade utilizando uma técnica que de outras formas a lavagem cerebral levaria um meses ou anos para produzir como é que ele fazia isso de maneira tão acelerada tão rápida como é que ele conseguia desequilibrar uma pessoa como é que ele conseguia desequilibrar um ecossistema psicológico eu escutei a Juliana Dalpiva como sempre brilhante antes de mim dizendo que o efeito Pablo Marçal afeta a eleição brasileira como um todo que em muitos municípios não se discute a prefeitura mas o efeito Pablo Marçal veja como isso desequilibra um ecossistema o segredo era o planejamento cuidadoso do fluxo de informações calculado para paralisar a consciência por meio da estimulação contraditória duas conclusões a que chega o Olavo de Carvalho nessas treze páginas que todos nós deveríamos ler para entender toda a obra do Olavo de Carvalho e o avanço transnacional da extrema direita pode-se mudar a personalidade e as convicções de um homem levando-o ao esgotamento resultante resultante da estimulação contraditória o fator decisivo é o controle planejado do fluxo de informações que pode ser realizado a distância este livro é de 1995 ele coloca entre parênteses IBM numa antecipação do mundo que vivemos hoje então vamos lá Vivian como é que funciona a estimulação contraditória eu digo A na sequência eu digo B depois eu digo ao mesmo tempo A e B e quando você me pergunta peraí calma João é A é B ou é A e B você diz você não pegou o código qual é a sua fonte você não compreendeu você não destravou a sua mentalidade para acompanhar a minha inteligência percebe César o processo de o tempo todo fornecer estimulações contraditórias está na parte das técnicas de lavagem cerebral desenvolvida no século XX só para completar César mas não apenas num livro que é a bíblia de muitos coaches do mercado digital e aqui eu devo essa análise a um brilhante artigo do roteirista do ICL o Matheus Pichonelli que publicou um texto sobre o tema o livro que é fundamental para eles é o famoso livro 48 Leis do Poder do Robert Greene o que nem todos foram capazes de fazer é associar as 48 Leis do Poder a técnicas de manipulação mental coletiva quais são as duas principais Leis do Poder do Robert Greene criar um sistema permanente de imprevisibilidade de instabilidade e por meio da estimulação contraditória desestruturar a personalidade do outro Vivian não foi isso que aconteceu nos debates ele manda mensagem vamos apaziguar chamam o Datena de estuprador o Datena perde o controle pega a cadeira e dá a cadeirada no Pablo Marçal ele escreve para o Ricardo Nunes não vamos falar de família ele traz a baila a questão da esposa do Ricardo Nunes o que aconteceu com o Ricardo Nunes ele perdeu o controle simulação contraditória produz isso primeiro ponto para compreender a origem uma inspiração no Pablo Marçal César Pablo Olavo Marçal de Carvalho genial como sempre aliás João essa é das coisas mais geniais que eu ouvi em termos de análise teórica acerca do funcionamento da dinâmica que o Pablo Marçal utiliza e veja ele o William citou aqui o Diego Sarza ele faz exatamente isso na chegada antes do debate João ele já faz isso ele chega Diego pergunta para ele o senhor quer falar ele fala eu estou sem tempo porque eu estou atrasado para o debate ele passa pelo Diego Sarza o Diego Sarza relata exatamente o que ele acabou de dizer depois ele volta para trás e diz não não foi isso que eu disse seja honesto rapaz aí ele volta e cria esse tipo de confusão com base nisso que o professor João acabou de explicar com uma competência e com uma sagacidade que honestamente João eu acho que essa foi a explicação teórica mais brilhante que eu vi não sei tenho minhas dúvidas João se o Marçal e a sua equipe tem a dimensão teórica mais fundamentada disso que você acabou de explicar mas sem dúvida empiricamente eles entendem que isso funciona e talvez eles vêm trabalhando com esse nível de contrariedade porque eles percebem que isso serve os propósitos determinados então brilhante João é muito fácil de ver isso na prática com a tua explicação teórica fica muito mais fácil colocar em perspectiva o que ele está fazendo na prática perfeito e olha só deixa eu até avisar aqui a nossa audiência que a gente tem lá no nosso portal esse artigo do professor Castro Rocha Pablo Marçal o espelho como muro que fala mais sobre essa discussão que ele propôs aqui pra gente hoje e eu queria também professor já te pedir porque eu sei que está aqui na nossa pauta que você quer analisar também aquela foto que o Pablo Marçal publicou nas redes sociais logo depois do debate e da cadeirada em que ele coloca ali em perspectiva essa foto aí o atentado contra o Donald Trump o tiro que acertou a orelha dele a cadeirada e logo depois ele relembra a facada de Bolsonaro professor muito obrigado Vivian que eu me entusiasmo até esquecer da imagem vamos lá pode colocar a imagem de novo na tela se for possível porque é importante que as pessoas vejam esta imagem acredite William remete a mais consagrada forma de arte sacra uma forma que foi dominante durante todo o período da idade média foi utilizada pela igreja católica é utilizada ainda hoje e depois foi apropriada pela arte não secular pela arte laica é o chamado triptico como é que é um triptico que é fundamental para a arte sacra o triptico tem um painel central que é a imagem do centro que aí está que é um painel central fixo e tem dois painéis laterais que são móveis é muito comum em oratórios de casas por exemplo em Minas Gerais muitas vezes os painéis laterais fecham se fecham e fazem uma espécie de armário e depois se abre no triptico todas as imagens convergem para o que está no centro da representação as imagens não são autônomas elas contam uma história a história principal está contada no painel central duas coisas se destacam em primeiro lugar a óbvia inadequação e eu acho que o Eduardo Moreira disse algo antes da minha entrada que eu acho que foi bem importante ele disse que literalmente o Pablo Marçal está passando do ponto está exagerando nas suas reações e nas suas postagens porque ele estabelece uma equivalência que é ridícula e salta aos olhos como inadequada entre o atentado fracassado contra o Donald Trump recentemente a facada contra o Bolsonaro em 2018 e certa a cadeirada do José Luiz da Atena a falta de adequação a falta de proporção é absolutamente chocante uma das estratégias principais do Largo de Carvalho era recorrer discursivamente a essa falta de proporção dizer por exemplo eu sou o filósofo mais importante da história ou eu sou o filósofo mais perseguido de toda a história a desproporção é tão grande que você não tem argumento primeiro ponto segundo ponto percebe-se que ele passa completamente de qualquer limite razoável porque no tríptico os painéis laterais ou seja Trump e Bolsonaro servem apenas como escada para a narrativa central vale dizer Pablo Marçal portanto Pablo Marçal megalomaniacamente considera-se mais importante do que o Donald Trump e do que o Jair Messias Bolsonaro é isso o que o eleitorado começa a compreender vale dizer se no mercado digital o hater tem uma função muito importante qual é a função do hater na economia das redes sociais o hater como odeia a pessoa a difunde para além da sua bolha porque o hater reproduz a imagem da pessoa e diz assim canalha bandido não vale nada mas a imagem foi reproduzida para muito além da bolha original daquela pessoa portanto na economia digital o hater é transformado numa cadeia involuntária de difusão da sua marca isto no mercado digital funciona César quando você transfere esta lógica para a política eleitoral o sucesso do mercado digital leva ao fracasso do político messiânico por quê? porque na política não basta você vender muito não basta você bater recordes de lançamento na chegada você tem que ter maioria do eleitorado se o seu número de haters cresce a sua rejeição é mais importante entre aspas do que as compras que você consegue realizar ou seja os votos que você consegue obter quando ele se coloca como mais sábio do que Salomão quando ele afirma sem nenhum pudor aparente que ele foi a dois velórios para tentar ressuscitar as pessoas quando ele diz que ele nocauteou tubarão que ele deu mata-leão no próprio ou seja no rei da selva mas diante de uma cadeirada do José Luiz da Atena ele aparece numa imagem na maca com respiração de oxigênio como se estivesse lutando pela própria vida aqui a estimulação contraditória passou do ponto não desestrutura a personalidade do outro desestrutura a própria imagem é provavelmente o que estará acontecendo com o Pablo Marçal a partir dessa situação excelente análise professor como sempre é importante lembrar do ponto de vista do marketing digital as empresas que querem vender produto tentam ter menos hater menos gente falando mal da marca para não ter buzz negativos pode impactar nas vendas mas algumas figuras como influenciadores digitais por exemplo que é o caso do Pablo Marçal usam o buzz para reforçar o seu grupo o algoritmo das redes sociais não entende quando tem muita gente falando com você se elas estão falando bem ou mal de você ou seja quando tem muita gente falando sobre a mesma coisa este post é levado para mais gente para mais gente que gosta e não gosta então no caso do Pablo Marçal vale a pena reforçar a sua comunidade de haters porque os haters ajudam a trazer mais seguidores para a empresa lógico que não funciona muito bem as empresas tentam lidar sempre com o ódio o hate nas redes sociais as críticas para poder vender mais uma imagem a se manter na imagem do Pablo para isso não faz sentido por isso que ele é muito perigoso professor professor já falou sobre isso com a gente aqui vamos falar sobre isso mais para frente as eleições deste ano talvez não sejam definidas por isso mas a gente tem um congresso para montar em 2026 e o congresso pode estar lotado de Pablos Marçal do Brasil inteiro que já estão sendo gestados nessas eleições o método Pablo Marçal pode ser replicado talvez não eleja nenhum governador talvez não eleja nenhum prefeito talvez não eleja o presidente da república mas certamente vai povoar o congresso federal tanto a câmara quanto o senado em 2026 ó batendo na madeira perfeito olha só a gente precisa encerrar por aqui professor professor fez assim para mim mas tem que ser assim mesmo hein professor meu dedinho já está levantado vamos lá se recordarem quem foi a pessoa que no espaço público brasileiro trouxe o hábito opa a gente não ouviu a gente não está ouvindo pode recapitular João por favor a gente perdeu o teu áudio momentaneamente agora a gente ouve rapidissimamente quem foi no Brasil que trouxe para o espaço para o espaço público a forma de ridicularização do outro tornando-o uma caricatura pela paródia do nome próprio Mário Sérgio Cortella Mário Sérgio Costella Marco Antônio Vila Marco Antônio Vil Olavo de Carvalho qual é a principal estratégia do Pablo Marçal para se referir aos candidatos é parodiar o nome próprio porque parodiando o nome próprio você cerca o nome de caricatura e ridículo depois você estigmatiza são todos comunistas depois você simplesmente pode eliminá-los porque eles se tornaram nada e contra o nada tudo que se faça nada é é a estratégia do Pablo Olavo do Marçal de Carvalho obrigado pessoal desculpe Vivian imagina professor perfeito muito obrigada sempre bom a gente receber o professor Castro Rocha aqui semana que vem ele está de volta com a gente tem o artigo dele que eu aconselho que vocês leiam lá no slnoticias.com.br gente vamos lá tem mais uma notícia para a gente discutir aqui ó uma reportagem publicada pelo portal UOL assinada pelo jornalista Aguirre Talento mostra que o governo da Bahia gastou 3,9 milhões de reais para recuperar um aeródromo com pista de pouso para aviões de pequeno porte na cidade onde o ministro da Casa Civil Rui Costa do PT comprou recentemente uma fazenda a obra foi iniciada em 2022 quando o Rui Costa ainda era governador da Bahia e concluída Jerônimo Rodrigues seu afiliado político e aí César? não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece independentemente da filiação partidária a gente tem diversos líderes pavimentando estradas que vão até as suas próprias fazendas pois é só para dar um único exemplo e também não é o único então tem agora essa questão que que está sendo apresentada que isso tudo seja investigado e a gente não pode tolerar esse tipo de coisa independentemente do partido gente agora é especialmente mais sério quando você tem uma figura de tamanha importância dentro do governo federal que isso tudo seja investigado e que as devidas providências sejam tomadas porque é muito difícil dar o exemplo quando você tolera esse tipo de coisa dentro da tua própria casa aí depois é muito difícil de falar do Centrão do Juscelino de que as pessoas estão utilizando verba pública para proveito próprio se a gente tem esse tipo de coisa com alguém que ocupa uma posição tão central dentro da estrutura ministerial do atual governo aí fica muito complicado Vivian então que tudo isso seja investigado e eu pelo menos enquanto comunicador e jornalista faço voto para que caso tudo isso se comprove ele responda perante a lei não haverá pano pano passado pelo menos meu da Viva e do César não haverá pano a ser passado sobre isso o PT da Bahia inclusive é um PT muito complicado assim se você pensar os PTs regionais do Brasil o PT da Bahia é complicadíssimo pensar do ponto de vista da violência policial por exemplo é muito complicado como isso é tratado nas gestões do PT na Bahia e obviamente a gente precisa pensar que existe um peso da denúncia quando o peso não é feito contra o centrão é feito contra o ministro do PT do PSB de um partido que seja dessa centro-esquerda democrática mas obviamente sem nenhum pano a ser passado investigue-se e o ministro caso comprovado que houve o favorecimento do ministro tem que ser afastado do governo tem que ser demitido do governo mas obviamente a gente pode esperar uma pressão diferente para o Rui Costa para ministros que sejam do PSB do PT da rede do que uma pressão que aconteceria contra o Juscelino que continua aí belo e plácido ministro mesmo com todas as denúncias que pesam contra ele Muito bem são 9 horas e 55 minutos a gente vai falar agora da relação das Betes com o crime organizado para isso eu convido o Bruno Paes Manso que é nosso colega jornalista pesquisador e escritor para ajudar a gente nessa discussão Bruno bom dia bem-vindo ao ICL Bom dia Vivian bom dia William bom dia Sasa tudo bem? Bom dia Bruno tudo bem querida a gente quer muito te ouvir sobre esse artigo que você recentemente publicou no jornal da USP em que você fala que as possibilidades de se ganhar e lavar dinheiro no Brasil aumentaram com a profusão de sites de jogos que nesse mesmo período cresceu também o faturamento da venda de cocaína pelas factações criminosas para o mundo e você comenta também dos bitcoins que ampliaram as oportunidades de transações internacionais e que esse ambiente todo torna cada vez mais desafiador separar o que é dinheiro legal e o que é ilegal e aí o Bruno gente faz também uma análise falando sobre os estelionatos as apostas e as bets que hoje são a nova fronteira do crime organizado queria muito te ouvir falar sobre esse artigo e sobretudo essa nova fronteira que você traz para a gente nessa análise Bruno tá bom Vivian na verdade é um desdobramento até do livro A Fé e o Fuzil que eu já tinha que eu publiquei agora em 2023 e que acaba falando o último capítulo amarrando com a cena e os desafios da política de hoje que precisam lidar com uma capacidade criminal de acúmulo de capital e de financiamento político de campanha de lavagem de dinheiro e de ingresso na economia formal que a gente não via antes então essas fronteiras já vinham sendo misturadas e nubladas a partir do momento que a capacidade de vender drogas para o mercado internacional a partir da articulação do crime organizado na última década fez com que se multiplicasse os recursos que eles ganham em dólar em mercados internacionais do mundo inteiro então isso faz com que o dinheiro precise ingressar na economia entre na economia passe a financiar empreendimentos e uma série de atividades a financiar a campanha a gente viu e eu já falo na época do a fé e o fuzil eu já falava a respeito do envolvimento com os transportes públicos com as organizações sociais com as igrejas com as com as as bettings ainda não eu não tinha mencionado mas as fintechs os bancos eletrônicos a criptomoeda tudo isso já faz com que o financiamento o ingresso desse dinheiro do crime se perca o rumo dele se perca então é são é um negócio que evoluiu demais que se desenvolveu demais e toda essa sofisticação financeira essa sofisticação de lavagem essa sofisticação de oportunidades de lavagem de dinheiro agora com bettings com jogos e casas de aposta com stablecoins com criptomoedas deu uma dimensão e uma facilidade para que essa oportunidade dos dólares da cocaína ganhe uma nova dimensão né Bruno prazer falar contigo eu queria te ouvir como jornalista como pesquisador acerca do debate que eu vejo mais premente na nossa sociedade hoje em dia que é a gente deveria proibir ou regulamentar esse tipo de aposta online me parece que proibir já ficou difícil por conta da dimensão e dos poderes envolvidos e da escala que esses jogos ganharam e existe a questão da regulamentação a minha e eu venho insistindo nisso há meses o meu posicionamento específico sobre esse tema é um pouco mais duro eu sou a favor da proibição total a despeito de achar que isso está um pouco complicado como eu acabei de salientar eu queria te ouvir a respeito disso considerando tendo em vista tudo isso que você acabou de colocar que de fato esses jogos vão instrumentalizar ainda mais a questão do crime organizado de lavagem de dinheiro e coisa que o valha como é que você se posiciona nesse debate por favor Bruno olha Cesar a gente pensando nesse mundo do ilegal sobre o qual eu escrevo e que eu venho investigando há tanto tempo um dos argumentos é que como a gente por exemplo no caso da droga da cocaína e da maconha e todos esses produtos como eles ficaram durante muito tempo na ilegalidade isso aumentou o potencial de lucro e as facções elas viraram o governo do crime que regulamentaram esse mercado e elas passaram a crescer como governos do mundo do crime porque era um mundo ilegal e bilionário que o Estado simplesmente se negava a meter a mão então a gente sempre fala da redução de danos que significa porque na verdade é um desafio muito grande o abuso de drogas ou o abuso nos jogos mas a gente está falando um pouco de redução de danos e quando o Estado entra nesse mercado ilegal ele entra para reduzir os danos que o crime produz explorando esse mercado então eu tenho tendo a ter uma postura a favor da racionalidade e da redução de danos que o Estado representa quando ele passa a regulamentar esses negócios é claro que isso exige uma postura dura como foi em relação ao cigarro por exemplo então não adianta você entrar no mercado de jogos e cobrar impostos sendo que eles financiam e fazem comercial em todos os eventos que antes só grandes empresas faziam como campeonato brasileiro como copa do mundo como olimpíada todos os influencers todos os jogadores falando então você tem que proibir a propaganda e tem que discutir certos debates que são feitos então por exemplo eu tenho tentado entrar e compreender um pouco mais essa cena cultural que acaba é uma nova cena cultural que a gente tem vivido para jovens principalmente e você tem todo um linguajar de apostas esportivas associado ao mercado financeiro então são traders esportivos são brokers são mercados de escanteio mercados de lateral mercados de resultados você tem todo um linguajar que promete um retorno de investimento nas bets maior do que por exemplo o mercado financeiro maior do que outros mercados e outras possibilidades que permitem você enriquecer em médio prazo então você tem toda uma discussão sendo feita nesse sentido e que não está sendo regulamentada nem debatida nem falada então você tem influencers que dão aulas e cursos de como ficar rico e ganhar 3 mil reais por mês apostando em bets por exemplo com cursos vendidos para esse tipo de comportamento e para esse tipo de investimento vendendo sonhos como o João estava falando agora do Pablo Marçal mas de alguma maneira casa esse tipo de venda de sonhos e enriquecer nos dias de hoje isso tudo está ao Deus dará eu acho que é necessário um tipo de conversa regulamentação e passa pelo Estado Bruno e deixa eu complementar porque esse teu ponto é muito bom e como eu vejo ele vai no cerne do debate existe essa analogia entre o jogo digital e as drogas físicas maconha cocaína álcool de fato quando você proíbe essas drogas cria-se um mercado paralelo e as pessoas são capazes de acessar essas substâncias por outras vias considerando os jogos digitais isso a meu ver e é aí que eu queria te ouvir seria muito mais complicado porque se isso está bloqueado o cara simplesmente não tem acesso à droga que seria nesse caso o jogo você não acha que essa analogia considerando a questão das drogas físicas e como a proibição dessas drogas físicas cria um mercado paralelo que consequentemente cria um governo ao redor também paralelo ao redor da administração dessas substâncias com o jogo digital que caso fossem bloqueados a pessoa simplesmente não teria como acessar esses jogos porque o único canal está de fato fechado e isso como eu vejo mataria a possibilidade de desenvolvimento do mercado paralelo como é que você avalia isso? Olha César eu vou ser sincero com você e te confessar que eu não tenho conhecimento profundo porque é um assunto que eu estou começando a mergulhar agora mas é uma dúvida não sei se você sabe sobre isso mas me parece que a possibilidade de você jogar a partir de sites estrangeiros é muito difícil você bloquear esse tipo de aposta inclusive na deep web e tudo mais então algo que existe no mundo inteiro são possibilidades inclusive de pagamento e compra com bitcoins e hoje inclusive a possibilidade de você criar exchanges para pagamento são muito maiores do que antigamente então eu tenho dúvidas de que seja realmente possível proibir simplesmente a partir de tirar do ar esses sites porque pela VPN e essas coisas todas você consegue acessar sites do mundo inteiro como já se conseguia então eu acho que tem isso ainda tem esse desafio ainda muito bom e só fazer dessa dificuldade tendo a concordar muito com o Bruno em relação a isso eu fiz essa defesa aqui algumas vezes acho que os mercados tem que ser regulamentados acho que o governo pode entrar regulamentando no mercado e regulamentando a propaganda também hoje em dia você não tem como cobrar exatamente o que é propaganda ilegal ou não porque não tem nenhuma regulamentação então você não sabe o que é ilegal ou não se você faz um outdoor na cidade de São Paulo você está incorrendo num crime um crime municipal você está infringindo a lei municipal que diz que você não pode ter outdoor na cidade hoje você não tem isso em relação às apostas só para ter uma ideia o quanto é difícil regular esse tipo de bloqueio que o Cesar fala para a gente o Twitter voltou ao ar do Brasil gente em alguns lugares quem usa por exemplo a Claro tipo a internet da Claro o Twitter voltou porque o DNS o endereço digital do Twitter mudou então o Twitter voltou a ser acessado no Brasil através até a escala 12 milhões de usuários da plataforma em 14 dias mas ele continua sendo acessado então acabar com isso e isso mostra que na minha opinião é um comportamento humano que precisa ser regulado isso não é um comportamento destrutivo ao outro tem que ser regulado eu acho que o debate é bom mas eu concordo com a tua posição e com a posição do Bruno que é uma questão profunda que deve ser debatida é isso muito bem são 10 horas e 6 minutos Bruno quero agradecer demais sua participação obrigada esse é um tema que a gente vai seguir aqui falando então já fica o convite para uma nova oportunidade um abraço para você e bom dia obrigado Bruno um abraço quero até lembrar gente que o lançamento da nossa série Betis Apostas Online o jogo sujo que ninguém comenta é amanhã a partir das 8 horas da noite então fica aqui o convite para você participar e acompanhar e convidar também todo mundo que você conhece sua família é um tema muito relevante importante que a gente precisa discutir vai ser amanhã a partir das 8 horas da noite então ao vivo online gratuito é só ir lá no ecln1.com.br fazer a sua inscrição para poder acompanhar junto com a gente a gente tem o lançamento então da primeira parte do documentário que é dividido em outras partes e a gente vai ter também uma roda uma discussão importante acerca desse tema então fica aí o convite para todos vocês a gente te aguarda são 10 horas e 7 minutos vamos voltar então a falar de pesquisa porque a gente tem também as intenções de voto saiu na Quest para Belo Horizonte Salvador e Porto Alegre vamos começar aqui com BH saiu também essa pesquisa na capital mineira quem continua na frente é o apresentador de TV o Mauro Tramonte do Republicanos Tramonte está com 28% das intenções de voto na frente do atual prefeito o Fuad Noman que tem tenta a reeleição e a gente tem aí os números César está ali o Fuad Noman disputando aqui portanto com o Bruno Engler que para ver quem vai para o segundo turno com o Tramonte eu não lembro exatamente de cabeça Will você é bom nisso não teve grande mudança significativa aqui a gente vem acompanhando a gente vai ver quem? o Noman tem subido tem subido o atual prefeito o Edu está confirmando aqui no ponto que não teve nenhuma mudança muito significativa a gente vai acompanhar quinta-feira amanhã o nosso agregador de pesquisa então parece que o cenário aqui está definido no sentido de ter o Tramonte no segundo turno e o Noman e o Engler brigando para ver quem que avança contra o Tramonte para o segundo turno a máquina pública aí pesando em relação ao Noman e mais uma vez um bolsonarista o Bruno Engler é o candidato do Bolsonaro deputado estadual lá do PL em Minas Gerais indo por enquanto na terceira posição vamos ver o peso do Bolsonaro também nesse eleitorado mineiro destaque para a Duda Salaber uma cidade conservadora com Belo Horizonte com a Duda Salaber em terceiro com 10% e em quarto lugar está o Rogério Carvalho com 5% então somando os dois daria uns 15% ainda assim continuariam na quarta posição mas me parece que o cenário está mais ou menos encaminhado para isso Tramonte contra o Noman ou o Engler a gente tem os dados da Quest também de Salvador vamos dar uma olhadinha como é que está por lá porque o cenário é bem encaminhado para a reeleição do Bruno Reis acho que já foi aí não precisa nem de muito esforço analítico de fato o Bruno Reis com 74% me parece que a coisa já está definida em primeiro turno então o Geraldo Júnior que é do MDB tem só 6% e o Kleber Rosa do PSOL só com 4% só a gente tem uma matéria hoje no UOL e o Demori deu isso no Desperta hoje como vários estados a esquerda sequer tem representantes que estão se candidatando deve ser uma eleição muito dura para o campo progressista tomara que eu esteja errado mas eu já começo a fazer essa análise que é para de alguma forma a gente não cair no desânimo após a eleição porque deve ser uma eleição difícil para o campo progressista em vários estados da federação Numa livre adaptação do calejonismo azedou o camarão do Carajera em Salvador não parece ter muito caminho de volta o campo progressista tem um candidato o Geraldo Júnior que é do MDB o vice dele é do PT e ele é o atual vice-governador então ele tem uma ligação com o PT mas aparentemente a pesquisa não mostra o Geraldo Júnior com chances nenhuma nessa disputa lá o Assemineto ainda tem muito poder político esse grupo do carlismo como a gente costuma chamar tem muito poder ainda em Salvador especificamente não no resto da Bahia parece muito encaminhada assim como Recife também parece muito encaminhada a Salvador eu queria trazer Porto Alegre também lembrando que toda a campanha tem sido pautada muito pelas questões das enchentes que o Rio Grande do Sul sofreu nos últimos tempos e a gente tem aí o prefeito Sebastião Melo do MDB crescendo e se descolando da Maria do Rosário aqui se eu não me engano produção por favor me corrija me parece que teve uma mudança significativa porque a Maria do Rosário aparecia bem né William ela já apareceu na liderança e aí existe uma inversão de cenário aqui portanto agora a gente vê o atual prefeito Sebastião Melo do MDB com 41% a Maria do Rosário do Partido dos Trabalhadores com 24% ao que tudo indica ainda teria um segundo turno aqui entre ambos e a Juliana Brizola do PDT com 17% e aí também no segundo turno isso fica interessante porque você tem dois partidos de esquerda que somados empatam a intenção de voto do próprio MDB o que é inacreditável considerando honestamente essa é a minha opinião pelo menos o nível de inépcia de cretinice que o Sebastião Melo agiu durante as enchentes durante o cenário mais complicado que o Estado teve ao longo das últimas décadas ele ter 41% de intenção de votos a essa altura de fato isso tem que ser explicado através Vivian do anticomunismo do antipetismo do antiesquerdismo não tem nenhum outro fator racional que explique o Melo ter 41% depois de tudo que ele fez vocês lembram do caso daquele paciente que morreu no hospital que ele não deixou na sexta-feira foram avisados a evacuação essa é só uma só uma das coisas absurdas que aconteceu por lá mas ele realmente descolou agora disparou porque ele tinha na última pesquisa 36% das intenções de voto e a Maria do Rosário tinha 31% então ele foi de 36% para 41% e ela caiu de 31% para 24% e é como você falou difícil de explicar enfim minha gente são 10 horas e 13 minutos deixa eu chamar o Jorge Misael para a gente conversar aqui um pouco também bom dia para você Jorge tudo bem? Bom dia Vivian William César bom dia a todos que nos acompanham bom dia Misa vamos continuar falando sobre as eleições no Brasil e a gente tem um recorte aqui importante para o Misael analisar para a gente porque a situação é a seguinte a gente tem 69 deputados e 4 senadores disputando cargos nas eleições municipais desse ano dois exemplos são os deputados Guilherme Boulos do PSOL e a Taba Tamaral do PSB que concorrem à prefeitura aqui em São Paulo outros 14 suplentes também lançaram candidatura PT e PL são os partidos com mais parlamentares nas disputas esse levantamento é da plataforma Jota para o Poder o estudo aponta só um detalhe importante para a gente discutir aqui apenas 9 deputados e 1 senador pediram licença dos mandatos então isso significa e aqui ativando o pessoal aqui colocou até no roteiro isso ativando o modo ironia que eles continuam batendo ponto no congresso é isso? Olha Vivian esse levantamento do Jota tem múltiplos olhares novamente acho que a gente pode fazer uma série de recortes e ir analisando ele como se fosse uma cebola porque existem camadas muito interessantes para a gente olhar a primeira delas além dos números que você colocou para a nossa audiência refletir 69 deputados 4 senadores e mais 14 suplentes é importante um total de 87% dos deputados e senadores ou seja em torno de 15% de todo o congresso nacional está envolvido diretamente e concorrendo em campanhas nesse ano o meu primeiro olhar para a gente refletir é esses parlamentares acabaram de ser eleitos eles acabaram de tomar posse eles foram impostados no início de 2023 e tem um pouco mais de um ano de exercício efetivo como deputados e senadores eu acho uma aberração que o Brasil e especialmente os representantes nacionais ou estejam disputando campanha ou estejam pensando na próxima eleição a cada dois anos tem eleição no Brasil com exceção aqui do Distrito Federal e todo o Brasil está envolvido diretamente com eleição a cada dois anos isso não permite que a administração pública que as políticas públicas sejam realmente tracionadas pensadas geridas para atender a sociedade além dos casos que você citou Tabata Amaral e Guilherme Sbolo de São Paulo existe uma situação muito específica que me chama a atenção a deputada Rosângela Mouro foi eleita deputada federal por São Paulo para resgatar aqui o marido dela era candidato no primeiro momento pelo Podemos candidato a presidente da república mudou de partido foi para o União Brasil em São Paulo também anunciando sua candidatura como presidente da república candidato a presidente da república por São Paulo não conseguiu apresentar os documentos mínimos para confirmar o seu vínculo eleitoral com o estado de São Paulo acabou recuando indo para o Paraná e deixou Rosângela Mouro para disputar a eleição em São Paulo ela foi eleita empoçada como eu disse no início de 2023 e agora sai para ser candidata a vice-prefeita de Curitiba qual é o recado que ela deixa na minha avaliação o primeiro recado é não gostei tanto de ser deputada ou não quero representar os paulistanos e paulistas que depositaram o voto em mim em um período tão recente então eleitor de São Paulo eleitora de São Paulo muito cuidado para não ser usado nessa eleição de novo e acho também que esses dados trazem para a gente a possibilidade César Vivian William todos que nos acompanham da gente refletir sobre a possibilidade da coincidência de eleições não dá para cada dois anos o Brasil parar e ficar de novo num debate tão sanguinário e tão visceral como a gente está vendo aqui que não educa não traz o debate civilizado não traz o debate republicano é só proposta de apagar o seu oponente de inviabilizar a fala e de agredir como foi o caso recente que vimos lá no debate entre Datena e Pablo Massal então o que eu queria colocar aqui são esses dois pontos olhem a postura da deputada Rosângela Mouro deixar de ser deputada federal de São Paulo para ser candidata lá no seu estado natal e além disso vamos refletir sobre a possibilidade de coincidência de eleições fazer uma eleição geral nacional para todos os cargos não precisa ser no mesmo período mas de uma vez só e a cada quatro anos me parece um caminho muito mais saudável para a nossa democracia do que está sendo feito aqui hoje claro que o que eu estou dizendo aqui é uma avaliação minha dentro da ciência política não existe esse consenso de que uma eleição só a cada quatro anos é o melhor caminho mas o que eu tenho visto aqui ao longo dos últimos 14 anos é que o Brasil ou está em eleição ou está pensando em eleição e isso acaba por embarreirar uma série de necessidades nacionais ótimo ponto e o Misael é um gentleman mas o que ele quis dizer é que não seja otário você aí que votou no Rosângela Amor não seja otário de votar de novo projetos políticos como esse e isso que o Misael falou é fundamental já tem gente que está sendo candidato a prefeito agora vice-prefeito agora para ser candidato a deputado nas eleições seguintes para fazer redes sociais para jogar o nome no mercado para ser conhecido e é fundamental essa proposta você vai perguntar exatamente sobre isso para o Jorge ele já se antecipou sobre a coincidência eleitoral César me parece que é um caminho muito bom nesse sentido da gente ter eleições conjuntas outros países tem eleições conjuntas você vota para tudo de uma vez de presidente da república a vereador me parece que é um caminho para evitar esse tipo de coisa a gente vive em processo quem é cracudo de política como nós a gente até gosta de viver nesse processo eleitoral permanente um ano sim um ano não tem eleição e quando a gente não tem eleição a gente está discutindo o que vai ser feito na eleição seguinte mas me parece que para o Brasil para a gestão pública para o funcionamento das coisas das instituições me parece muito razoável a gente ter eleição que seja coincidente muito ótimo um ponto que eu não conheço outro ser humano que esteja mais capacitado do que o Misa para fazer esse tipo de observação porque veja hoje a pessoa se elege vereadora já pensando em se eleger deputado federal daqui a dois anos então ela não está pensando em vereança ela está pensando nos temas que são pertinentes para que ela ganhe relevância no debate público para se eleger deputada federal aí ela se elege deputada federal já pensando em se eleger prefeita então ela não está pensando nos temas correlatos ao ser deputado federal e isso ela se elege prefeita já pensando na presidência da república ou no governo do estado então isso inviabiliza de fato a prática do exercício daquele cargo porque a pessoa está sempre utilizando aquele cargo para dar um passo à frente e isso talvez fosse resolvido com essa sugestão que você fez né Misa talvez seja de fato uma sugestão interessante para repensar essa estrutura dinâmica que a gente tem determinada no Brasil hoje né o cargo eletivo e a eleição César e Willian tem sido colocado como alavanca como muleta como escada para essa progressão contínua de candidatos isso não poderia ser assim uma vez eleito dedique-se àquele cargo tem muita representação envolvida numa eleição numa proposição e uma candidatura após a sua eleição em apenas um ano você já está dando as costas para o seu eleitor e correndo atrás de outro cargo nada mais é e nada fica mais evidente para mim do que seja a comprovação clara de que você não tinha interesse você só está testando o seu nome ganhando musculatura nas redes sociais se testando participando de debates mas no fundo você não tem o interesse genuíno de ser um representante da nação tem vários casos que a gente pode olhar aqui mas esse que a gente trouxe aqui para refletir é só isso abra o olho eleitor e eleitora desse ano para saber se esse seu candidato ele vai se dedicar ao longo dos próximos anos a entregar aquilo que ele está se propondo muito bom perfeito Misael obrigada querido a gente se vê amanhã então um beijo para você beijo para vocês até amanhã beijo vamos lá são 10 horas e 21 minutos está na hora das notícias em destaque Lucas Rocha bom dia para você tudo bem? bom dia pessoal boa noite gente olha só destaque que o Lucas vai comentar para a gente os incêndios que destroem os biomas naturais e como o governo Lula tem agido para combater as chamas esse é um dos temas que a gente tem lá no slnoticias.com.br é isso Vivian reportagem da Heloisa Vilela trata do fogo real e do reflexo do fogo na política isso porque a avaliação na política ambiental do governo Lula saiu chabuscada depois dos inúmeros focos de incêndio e da fumaça que cobriu grande parte do país pesquisa IPEC mostra que 44% acreditam que a atuação do Planalto na área de meio ambiente é ruim ou péssima um grande acréscimo em relação a abril quando essa avaliação negativa era de 33% o que reforça na perspectiva da Heloisa Vilela de que a crise ambiental precisa de respostas urgentes tanto para a nossa sobrevivência humana quanto para a sobrevivência política do governo e a Helo aponta que medidas mais duras podem ser uma oportunidade inclusive de isolar a direita mais radical que nem mesmo diante dessa realidade alarmante se mobiliza para combater o aquecimento global e muitas vezes alimenta o fogo como forma desestabilizar o governo Lula o presidente Lula tem anunciado medidas importantes e vai assinar uma medida provisória com crédito extraordinário de 514 milhões de reais para fiscalização combate aos incêndios compra de água enfim para tentar conter um pouco dessa crise muito bem desdobramento da reunião de ontem que envolveu os representantes de todos os poderes temos mais um destaque falando sobre a seca agora a seca no Amazonas essa seca nos rios pode afetar inclusive o voto de mais de 120 mil pessoas 120 mil eleitores ali daquela região no norte do Brasil segundo um levantamento quase 16 mil eleitores podem depender de helicópteros para usar as urnas o que é obviamente impossível né Pois é Vivian a reportagem da agência pública aponta aí que 120 mil eleitores em 37 municípios do Amazonas devem passar por dificuldades nos dias das eleições municipais desse ano em razão das secas segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 263 locais de votação serão afetados pela estiagem recorde que atinge a região com rios secos e sem alternativas de transporte por terra os eleitores podem não conseguir se deslocar para votar segundo o cálculo do TRE a situação é mais crítica em 16 municípios onde é possível que tenha que tenha uso de helicópteros que seja necessário uso de helicópteros para chegar nos locais de votação um município com mais pessoas afetadas é Parintins com cerca de 5 mil eleitores nessas condições a presidente do TSE a ministra Carmen Lúcia já admitiu que a logística da votação na região norte diante das secas é uma das preocupações do Tribunal vamos acompanhar para ver como isso vai ser revertido porque não dá para essa gente toda ficar sem conseguir votar que terrível que situação dramática muito bem obrigada então Lucas a gente se encontra por aqui amanhã boa quarta-feira para você valeu Lucas obrigado pessoal até amanhã e todas as notícias essas e outras você encontra lá no ICL noticias.com.br a contora Jojó Todinho provocou polêmica no último final de semana ao divulgar uma foto ao lado de Michele Bolsonaro muita gente não entendeu direito o que uma defensora da pauta LGBTQIA+, fazia junto com uma liderança que coleciona diversas frases homofóbicas Jojó Todinho precisou abrir uma live para explicar que ela é em parte de direita a contradição é analisada na coluna de hoje do Gessé Souza que lança em breve um livro sobre um fenômeno chamado pobre de direita vamos conferir meus amigos o nosso assunto de hoje é o desabafo de Jojó Todinho nas redes uma mulher negra artista com dezenas de milhões de seguidores nascida em uma favela declarou em um tom de desabafo como se fosse uma verdade que precisava ser dita de qualquer jeito que ela era uma preta de direita houve comoção surpresa nas redes sociais mas a questão principal aqui é compreender por que se identificar com o seu algóis com quem existe para roubar o futuro e a esperança precisamente dos negros e dos pobres e essa questão ainda é infelizmente muito mal compreendida no nosso país existem duas respostas a essa questão no mundo acadêmico e no espaço público inicialmente ou se imagina que o pobre de direita é burro um mini ou um gado que segue o seu opressor ou a segunda opção uma outra versão mais acadêmica mas não menos errada e superficial que simplesmente culpa a orientação religiosa conservadora sem no entanto perceber que a questão central é exatamente saber em meio a tanta opção religiosa disponível por que o pobre e o preto escolhem precisamente a moralidade evangélica mais arcaica e mais conservadora para que a gente compreenda alguma coisa na sociedade é necessário ir às causas mais profundas não pode ficar na superfície e num país como o nosso as causas mais profundas têm sempre um fundo racial Jojo Toddynho como muitos negros que acendem socialmente no nosso país são consumidos pelo desejo de embranquecer e no nosso país embranquecer não é deixar a pele branca como fez Michael Jackson mas sim assumir como se fossem seus os valores dos opressores ou seja dos brancos e dos ricos subjetivamente essas pessoas negras ao se identificarem emocionalmente e moralmente com os opressores conseguem uma distância imaginária sem dúvida mas na cabeça deles real em relação a sua condição humilhante anterior ou seja não tem nada a ver com burrice nem com escolha religiosa mas sim com a tentativa desesperada de reagir a uma condição social que é tão humilhante que qualquer boia de salvação que negue e reprime essa humilhação nem que seja por alguns instantes a qual todo negro é condenado desde o nascimento é recebido como um bálsamo bem-vindo a condição do negro no Brasil não se confunde com a do branco pobre do sul de São Paulo que também tende a se identificar com Bolsonaro e com a extrema direita é que o negro tem que lutar o tempo todo para afirmar sua condição humana o que o branco pobre não tem é o negro que é associado ao crime e é o negro que pode ser morto sem causar comoção em quase ninguém e para se libertar desse lugar infernal qualquer coisa vale mesmo que seja se unir na fantasia com racistas como Bolsonaro e Michele aí o negro assume o lugar social do branco o qual ele anseia e fantasia a sua libertação esse é o tema inclusive do meu último livro o pobre de direita realizado a partir de centenas de entrevistas que realizei no país inteiro nos últimos anos convido a todos para assistir a aula gratuita e exclusiva no dia 29 de setembro um domingo às 20 horas com mediação do meu amigo Eduardo Moreira venha compreender melhor com a gente a mais importante questão política do Brasil de hoje a qual não foi ainda respondida vocês não vão se arrepender eu e a eu e a Laura Cocho aqui minha roteirista do Rolence L a gente brinca sempre Vivian que tem um fenômeno na internet que se repete que é o chá de revelação de fascismo e a Jojô Todinho sempre está todos os meses no chá de revelação do fascismo quando ela fala um absurdo uma barbaridade as pessoas parecem que esquecem que ela é fascista há muito tempo a Jojô usou a comunidade LGBTQIA+, para conseguir sucesso para conseguir destaque para fazer músicas voltadas a essa comunidade é incrível inclusive esse vídeo que o professor GSS citou muito brilhantemente no comentário dele ela tem um clipe Cesar vestida de bandeira LGBT e o nome da música é Arrasou Viado então assim ela usou a comunidade para ganhar destaque para ganhar fama para se promover e quando isso já não dava mais dinheiro quando ela achou uma outra fonte de recursos ou seja ser de direita ser conservadora segundo ela ela migrou sem nenhuma vergonha a Erika Hilton deputada federal do pessoal aqui em São Paulo inclusive em entrevista a blogueirinha nessa semana chamou a Jojô de traidora porque ela se apresentava como uma ativista da causa como uma defensora da comunidade LGBT mas na verdade era só uma usuária quanto mais de pink money queria o dinheiro da comunidade LGBT que ia mais o engajamento dessa comunidade para no fim das contas mostrar quem ela é de verdade mas é um fenômeno muito frequente as pessoas esquecem que a Jojô por ser uma mulher preta periférica que veio da pobreza é uma mulher que não tem esse background inclusive a Erika Hilton falou nessa entrevista eu sugiro olha eu recomendando blogueirinha aqui no ICL mas sugiro que vocês assistam a entrevista da Erika Hilton para a blogueirinha ela diz que existe gay de direita negro de direita travesti de direita existe pobre de direita o que não pode é você dizer por muito tempo que defendia uma série de pautas e aí de uma hora para outra você nega essas pautas a Jojô pediu para tirar essa música arrasoviada das plataformas de áudio de streaming para tirar o clipe do ar porque ela não quer mais ser associada com a comunidade LGBT visto que ela vai ser candidata é provavelmente a deputada em 2026 pelo PL por isso ela está se colocando desse jeito é uma traidora dos princípios que ela disse ter em nome e não é porque ela mudou ou aprendeu é porque ela acha que agora vai ganhar mais dinheiro desse jeito é uma traidora mesmo excelente a análise do professor Jessé com a gente e a tua fala é igualmente boa porque veja ok você pode se posicionar onde você quiser no espectro político ideológico ninguém é obrigado a fazer nada eu particularmente acho triste Vivian que as pessoas que foram historicamente oprimidas defendam os seus algozes defendam os seus opressores agora você escolha o teu posicionamento dentro daquilo que você é capaz de fazer o ponto brilhante dessa fala da Érica e do Will é que ok a despeito disso utilizar a pauta progressista para ascender e uma vez que você está numa condição de destaque você passa a negar e atacar as pautas que te fizeram ascender isso é muito ruim então aí já não é uma questão de como você se posiciona é uma questão que você está sim se comportando como uma traidora você acende defendendo uma determinada bandeira e uma vez que você está em evidência você passa a atacar o público que te colocou lá em cima aí isso de fato é muito ruim perfeito concordo com vocês minha gente olha só são 10 horas e 32 minutos quero chamar aqui a atenção mais uma vez lembrar a gente do nosso documentário então bete as apostas online o jogo sujo que ninguém comenta o lançamento é amanhã então a primeira parte do documentário você vai acompanhar a partir das 8 horas da noite ao vivo online e gratuito e a gente tem um trechinho pra você dar uma olhadinha aí no que te espera vamos conferir você começa perdendo um pouquinho um pouquinho com o tempo você ultrapassa a linha imaginária da compulsão eu me tornei prisioneiro do jogo que eu a qualquer momento eu pensava no jogo quando eu já perdi uns 300 mil reais que eu perdi tinha nome sujo tudo estourado destruição de uma pessoa de uma família em 2022 eu já tinha vendido carro pra utilizar no jogo em apostas eu me isolava o tempo todo eu não queria mais saber de amigos meu casamento quase foi destruído quando eu perdia aí onde eu queria cometer suicídio aí onde eu queria me matar onde eu não queria saber mais de nada e eu fiquei um prisioneiro do jogo meu fundo do poço foi quando eu tirei 40 mil reais da conta da minha mãe em depressão por conta do jogo eu não sei o que eu teria feito demorei muito pra descobrir que eu tenho esse problema eu sei que muita gente tá tendo esse problema e não sabe as empresas de Betis tomaram conta da internet tomaram conta do esporte e estão destruindo milhões de vidas Betis o jogo sujo que ninguém comenta e no dia 19 de setembro uma quinta-feira às 8 horas da noite a gente vai estar junto pra assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar as estruturas desse mercado se inscreve agora e dia 19 a gente se vê bora lá então exibição do episódio de estreia e trechos exclusivos da série vai ter um bate-papo também uma roda claro então a gente te aguarda nessa quinta-feira dia 19 a partir das 8 horas da noite online gratuito pra você depois fica na plataforma mas pra assistir essa primeira exibição tem que fazer a sua inscrição vai lá no cln1.com.br e vamos nessa minha gente vem participar junto com a gente deixa eu agradecer aqui a galera hoje gente a audiência essa semana tá demais né então a gente precisa tratar aqui com muito carinho a nossa audiência bora lá então nessa quarta-feira super obrigada a Cristina De Luca tua parente? não acho que não mas se for beijo pra você prima vai que? aliás cadê? quem era que no começo do programa ficou de mandar foto pra gente? não mandou acho que não mandou né Caio? mandou mandou ou não? poxa que triste hein? a Serra da Saudade em Minas Gerais não mandou hoje manda amanhã que a gente mostra manda amanhã fica aqui com a gente tá? já tem o e-mail aí manda essa foto amanhã lembrei agora mas super obrigada a Cristina De Luca a Rosimeire Vieira o Bruno de Paula Luca Silva Renata Teodoro o Rogério Miranda o Euraldo Lehan a Sônia Curvelo eu Zita Franco e o Gilmar Peixoto também representando aqui a nossa audiência mais uma vez chamo líder eu tô ficando metida gente porque é todo dia isso toda hora né? chamo líder e olha só daqui a pouquinho a gente tem o Em Detalhes gente com a Gabi hoje a Gabi vai conversar com o psiquiatra Rodrigo Machado sobre o vício em jogos de apostas o vício é tipo o vrido só que vrício tá tranquilo ou o vício também né? o vício mas é sobre o vício mesmo ela vai conversar com o psiquiatra Rodrigo Machado sobre o vício em apostas online segundo a Organização Mundial de Saúde é o terceiro vício mais comum no mundo atrás do álcool e do cigarro que já compromete o orçamento familiar dos brasileiros principalmente os mais pobres e a gente viu aqui alguns relatos nós ouvimos até de um colaborador nosso que trabalha na rádio numa das rádios que a gente transmite agora ele trouxe o depoimento de um ouvinte falando de um neto de 13 anos que tá viciado enfim nesses jogos a gente também teve recente uma matéria do Estadão de um adolescente de 16 anos que gastou 4 mil reais no cartão de crédito dos pais esses são valores até pequenos pelo que a gente tem visto de pessoas destruindo a vida destruindo o lar e muitas pessoas perdendo a vida também por conta desse vício até por isso mais uma vez a gente faz o convite pro nosso documentário hoje também tem o mercado investimento na sequência do Em Detalhes com a Débora Maganho André Campedelli e hoje gente é dia do Provocação Histórica às 7h30 da noite o Lindener conversa com a filósofa Márcia Tiburi o tema é Pablo Marçal gosta de apanhar o patriarcado e a violência nas eleições brasileiras hoje às 7h30 da noite mas antes disso tudo tem o rolê ICL não esqueci não esqueci mas lembrei esqueceu mas lembrou eu vi ela falando será que ela esqueceu alguma coisa no meio do caminho é antes tem um programa aí rolê ICL bateu um século de audiência essa semana inclusive no rolê ICL vamos falar obviamente sobre pesquisa vamos trazer os trechos do debate que não mostramos aqui no N1 e vamos trazer uma coisa Vi você sabia que Pablo Marçal além de coach além de pastor além de candidato o César não sabia disso é camaleão eu sei que ele é encantador de tubarão também você sabe que ele é camaleão não porque no registro de candidatura do Pablo Marçal no TSE ele se declara como branco agora ele fez bonitinho de ocorrência contra o da Tena e virou pardo em dois meses fez bronzeamento artificial mas aí o Paulo Marçal além disso fez uma transição étnica este é um dos temas que vamos falar no programa rolê ICL de hoje vamos trazer também informações sobre as pesquisas eleitorais no Brasil inteiro vamos falar mais sobre coisas sobre candidatos exóticos pelo Brasil são alguns dos temas desta hoje é quarta-feira? hoje é quarta-feira ainda desta quarta-feira no rolê ICL não acaba mais a semana aqui é a semana do aniversário por isso não acaba mais todo dia ele fala gente é sábado o aniversário dele todo dia amanhã logo no comecinho do programa vou pedir para vocês contarem para a gente o que vocês gostariam de dar de presente para o Willian Peluca o endereço o endereço aqui do ICL é público pode mandar carro, casa chave de pix pix beleza brincando então são 10 horas e 38 minutos muito obrigada audiência pela paciência com a gente um beijo para vocês boa quarta-feira amanhã a gente volta tá bom? tchau 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 no link aqui embaixo para você poder assistir e se inscrever em poucos segundos você vai estar inscrito um abraço e até amanhã o que a gente vai estar inscrito no link aqui embaixo é tô tin